Olá, interrompemos a nossa programação para transmitir ao vivo a abertura da reunião plenária do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. O presidente Michel Temer vai participar desse evento. Vamos acompanhar. Nós estamos com imagens ao vivo, direto do Palácio do Planalto. Vemos aí o presidente Michel Temer chegando para participar da abertura da reunião plenária do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, conhecido como Conselhão, é um colegiado composto por representantes da sociedade civil. Seu trabalho consiste no assessoramento direto ao presidente da República em todas as áreas de atuação do Poder Executivo Federal. Essa, inclusive, é uma característica que o distingue dos demais conselhos do governo. O Conselhão é um dos mais importantes instrumentos atuais de participação social no Brasil, assim como ocorre em várias democracias pelo mundo, como na França, Espanha, Holanda, África do Sul, Coreia do Sul, República Dominicana e também no Panamá. Aí o presidente Michel Temer, cumprimentando as pessoas no Salão do Palácio Planalto. O diálogo dos conselheiros com o presidente da República acontece de modo geral nas reuniões plenárias, mas há outras oportunidades para que os conselheiros possam debater entre si as propostas a serem levadas ao presidente da República, como os grupos de trabalho. Eles são formados por conselheiros com conhecimento ou interesse em um tema específico e seus encontros ocorrem nos intervalos das reuniões plenárias. O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social também organiza oficinas, seminários e outras oportunidades de diálogo. Nós estamos com imagens ao vivo, direto do Palácio do Planalto, onde daqui a pouco o presidente Michel Temer, que você vê aí nas imagens, cumprimentando os membros do Conselhão. Daqui a pouco começa, o presidente Michel Temer vai dar abertura a essa reunião do Conselhão. Como eu falei agora há pouco, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, conhecido como Conselhão, é um colegiado composto por representantes da sociedade civil. O trabalho do Conselhão consiste no assessoramento direto ao presidente da República em todas as áreas de atuação do Poder Executivo Federal. Essa, inclusive, é uma característica que diferencia o Conselhão de outros conselhos ligados ao governo. O Conselhão é um dos mais importantes instrumentos atuais de participação social aqui no Brasil, assim como ocorre em outras democracias espalhadas pelo mundo, como na França, Espanha, Holanda, África do Sul, Coreia do Sul, República Dominicana e também no Panamá. Essa é a primeira reunião do Conselhão sob o comando do presidente Michel Temer. Vamos ver, parece que agora vai começar. O presidente toma aí o seu lugar na ponta da mesa ali. Mais alguns cumprimentos. Bom, o diálogo dos conselheiros com o presidente da República acontece de modo geral nas reuniões plenárias, como essa que vai começar daqui a pouco. Mas há outras oportunidades para os conselheiros debaterem entre si as propostas que no futuro serão levadas ao presidente da República. para darmos início à 45ª reunião plenária ordinária do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, CDS. Nós vemos aí na imagem o presidente Michel Temer. ao seu lado, o Henrique Meirelles. Parece que agora o presidente vai falar agora. Vamos ouvir. Bem, meus senhores e minhas senhoras, eu já fiz um cumprimento individual a cada qual dos senhores e das senhoras, mas agora quero fazer um cumprimento coletivo e, ao fazê-lo, naturalmente, cumprimento os membros da mesa, o Eliseu Padilha, o Henrique Meirelles, o governador Rodrigo Hollenberg, a senhora Patrícia e cumprimento naturalmente todos os representantes de empresários, de empresários e trabalhadores, senhoras, senhores, eu abro essa reunião dizendo que esta é a primeira reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, que tenho a honra de participar, pelo menos desde o instante em que assumi a presidência da República. Portanto, eu quero, desde já, dizer uma palavra de agradecimento por terem naturalmente aceitado integrar o Conselho e a ele dedicar sua experiência, sua energia intelectual e, naturalmente, o seu tempo. Sei os compromissos todos que os senhores, nesta manhã, deixam em relação às suas atividades para dedicar-se mais ainda ao governo e ao país. Portanto, nós estamos dando as boas-vindas a praticamente 60 novos conselheiros, acho que mais precisamente 59 novos conselheiros. E nós, nesta composição, reforçamos a presença de todos nas áreas como saúde, segurança pública, primeira infância. Nosso foro, penso eu, torna-se mais plural e representativo. Também com uma representação feminina, que é o dobro da composição do Conselho anterior. E é, não preciso dizer que é importante que seja assim, a mulher exerce um papel relevantíssimo na sociedade, não apenas o papel de chefe, quase chefe da família como mãe, mas hoje o de produtora da riqueza nacional, ocupando funções empresariais, educacionais, universitárias, da mais variada ordem, todas elas importantíssimas. E eu vejo, confesso que agora que passei por todos os senhores e as senhoras, além dos ministros todos aqui em cumprimento, e que se acham presentes nesta reunião, assim como muitos presidentes de bancos, a partir do presidente do Banco Central e de empresas públicas, mas eu vejo nesta sala uma extraordinária soma de talento e espírito público. Conheço praticamente a todos e a todas. Por isso, eu posso fazer tranquilamente esta afirmação. E nós vamos trabalhar, todos nós, para que vejam em nós um governo de abertura ao diálogo e de união de esforços. E presentes se acham os setores produtivos da nação, de um lado, os empresários, de outro, os trabalhadores. E eu quero dizer, que embora eu tenha mencionado a palavra diálogo, que é um dos suportes do nosso governo, ao lado da ideia de que é preciso reformar para crescer, eu quero dizer que o diálogo não deve ser apenas um ornamento ou um mero acessório. É traço essencial, fundamental, importante, inafastável na democracia. Na democracia, você tem órgãos do poder com quem você tem que dialogar. Você tem a opinião pública a quem você tem que render homenagens. E você tem os vários setores da nacionalidade com os quais você deve permanentemente dialogar. Portanto, vou dizer talvez uma obviedade, mas não há diálogo construtivo sem franqueza. No Brasil que nós encontramos, pensamos nós, não havia apenas um déficit fiscal. Havia também, e lamento dizê-lo, também um certo déficit de verdade. E não é possível continuar assim. Devo dizer para não haver dúvida de que a gigantesca crise que herdamos é, em parte, produto de reiteradas tentativas, digamos assim, de disfarçar a realidade. É preciso encarar os fatos tal como são. Por isso, desde logo, eu peço aos senhores e às senhoras que compreendam a nossa primeira fala para dizer que encarar a verdade muitas e muitas vezes é difícil, é delicado, é complicado, é desagradável, não é? Mas, se você não encará-la, você irá ludibriar aqueles a quem todos nós, na verdade, servimos. portanto, não nos falta determinação para agir, assim como não nos falta humildade para escutar, que muitas e muitas vezes, quando o governo pratica um ato, ele submete à consideração dos vários setores da sociedade e submete especialmente ao Congresso Nacional e muitas e muitas vezes, é preciso reformular um ou outro pensamento inauguralmente expressado pelo governo. Mas isso significa aquilo que a democracia exige, que é humildade, menos para falar e mais para escutar. e sabem os senhores e as senhoras que é o que temos feito desde a primeira hora. Neste Conselho, nós teremos um canal privilegiado para interlocução com diversos setores da sociedade. Estejam certos de que trabalharemos lado a lado com pragmatismo em busca de ideias para impulsionar o desenvolvimento do país. Os senhores e as senhoras, permitam-me dizê-lo, passam a fazer parte do governo, embora sem funções definidas no governo, fazem-no pela presença expressiva que todos têm na sociedade e pela possibilidade que têm de auxiliar não o governo, mas auxiliar a governar o país. Na minha concepção, governo é a soma das figuras institucionais que integram o executivo. Isto, basicamente, é o que tradicionalmente se costuma dizer ou chamar como governo. Quando você fala em governo, a primeira ideia que as pessoas têm é exatamente a ideia do poder executivo, particularmente no sistema presidencialista. Mas não é só. O governo não é só isso. É preciso aquilo que eu chamo de governança, que se dá por meio do legislativo. Acabei de mencionar que, quando você propõe alguma coisa no governo, isto passa pelo legislativo. Demanda negociações ao fundamento de que no legislativo estão presentes os vários setores da sociedade. Portanto, eu digo, é importante ter o apoio do parlamento para que tudo o que nós, eu, os senhores, as senhoras, produzirmos em favor do país, sejam por eles avaliados. Mas, meus senhores, minhas senhoras, meus amigos, minhas amigas, isso também não basta. eu trago como fruto da democracia um outro conceito que é o conceito de governabilidade, que significa o apoio da sociedade. Você precisa, portanto, ter o governo, que são os órgãos institucionais, precisa ter apoio político e precisa ter apoio da sociedade. Os senhores, por isso mesmo, e as senhoras, serão os agentes da governabilidade. serão ao lado de muitos os produtores de interação entre o governo e a sociedade. Esta, meus senhores, minhas senhoras, não é uma reunião social, não é uma reunião que se vai fazer hoje e esquecê-la para realizá-la ou replicá-la daqui a dois ou três meses. Esta é uma reunião de trabalho. Portanto, quando nós terminarmos esta primeira parte, logo à tarde, os senhores se reunirão em grupos, mas destes grupos, os senhores hão de produzir resultados. Portanto, reitero, não é apenas uma reunião social com vistas a trazer os mais variados setores, mas é uma reunião, reitero, de trabalho. Hoje, aliás, por isto mesmo, nós trataremos da retomada do crescimento. O tema não poderia ser outro, que é a recuperação da economia e a geração de empregos, que são a prioridade número um do nosso povo e, portanto, do nosso governo. Comecemos, pois, a enfrentar a realidade. Ao assumir o governo, encontrei o país, não preciso repeti-lo, imerso numa das piores crises da nossa história. Cabia em nós, cabia em nós, a nós todos, em primeiro lugar, introduzir uma mudança de atitude. Era necessário abandonar o isolamento do poder. Era necessário, como foi, construir pontes de entendimento, articular consensos. Era necessário, portanto, restabelecer a relação harmônica entre os poderes, como determina a Constituição. Acho curioso aqui no Brasil, meus senhores e as pessoas, falam muito de independência dos poderes e se esquecem do primeiro vocábulo, que até topicamente está localizado antes de independência. Os poderes são harmônicos, esta é a primeira determinação da soberania popular, quando recriamos o Estado em 5 de outubro de 1988. e independentes. A primeira frase, a primeira palavra é a palavra harmonia. Há o fundamento corretíssimo de que os poderes só são divididos para poder operar as várias funções do Estado. Mas o poder é um só, que não é nem do legislativo, nem do executivo, nem do judiciário. É do povo. Basta saber ler a Constituição, coisa que pouca gente faz hoje. Nem se lê a Constituição, nem se lê os atos legislativos. Então, é importante fixar estas noções para que não fiquemos apenas no campo das palavras, mas fiquemos, isto sim, no campo conceitual que nos foi determinado pela soberania popular ao, como disse, criar o Estado em outubro de 1988. e para tudo isto, o viso principal, o objetivo principal também é pacificar o Brasil. Não há como continuar num Brasil dividido. Dividido em ideias, não tem importância. Dividido em conceitos, não tem importância. Porque a democracia vive precisamente da controvérsia, da contestação, da contrariedade. Porém, argumentativa, em que você lança ideias contra ideias, em que você lança razões contra razões, em que você lança argumentos contra argumentos. Esta é a tônica da democracia. Não pode haver, digamos assim, uma cisão, vou talvez exagerar a palavra, mas uma cisão raivosa entre os vários brasileiros. Nós, que sempre tivemos a fama de sermos conciliadores e amigáveis. Mas, antes do crescimento, isto que eu quero deixar claro aos senhores, não para que isto seja uma tônica do vosso trabalho, mas para a vossa meditação. porque, antes do crescimento, impõe-se vencer a recessão. Antes é preciso vencer a recessão. Só após essa tarefa é que podemos começar a crescer e, do crescimento, retomar o emprego. São fases, meus senhores, minhas senhoras, inafastáveis. Como eu disse que aqui nós diríamos apenas verdades, precisamos espancar de uma vez por todas a ideia de que, digamos assim, bastou mudar o governo que tudo se transformou num céu azul e claro. As coisas demandam tempo, demandam tarefas ingentes e, por isto, eu faço, fazemos nós todos uma distinção entre as três fases indispensáveis. Primeiro, o combate à recessão. Logo em seguida, como consequência, o crescimento. E, como consequência do crescimento, a retomada do emprego no país. E, portanto, para, desde já, eu digo que para a retomada do crescimento, nós partimos de diagnósticos precisos, como acabei de dizer. A primeira afirmação nesse tópico para combate à recessão é que nossa crise é de natureza fiscal. Por muito tempo, o governo gastou mais do que podia. Agora, a realidade bate à porta e, naturalmente, cobra o seu preço. Ao revolvermos o manto da chamada contabilidade criativa, que faz mal ao país, identificamos que o déficit público federal, vou dizer uma coisa que os senhores já sabem, era de 170 bilhões de reais e que a previdência social poderá chegar a 140 bilhões de reais. Quando era menino, só ouvia falar em milhões. As pessoas eram milionárias. hoje não se fala mais em milhões, podem perceber, fala-se em bilhões. Quando se fala em um déficit de 170 bilhões, parece que não, mas é uma coisa assustadora. E com isto tudo, com este quadro inaugural que eu estou traçando, o que aconteceu? Ruiu a confiança dos investidores e dos consumidores. A inflação subiu, o risco Brasil disparou. O dado mais dramático, porque é a tônica do nosso governo, é o desemprego, que alcança cerca de 12 milhões de trabalhadores. O preço, meus senhores, do descuido com as contas públicas, e eu estou dizendo isso para mais adiante revelar a importância desta proposta de emenda constitucional que cuida de um teto para os gastos públicos, mas o descuido com as contas públicas não é pago pelo governante que gasta demais. Eu aqui, como presidente, o ministro Meirelles, o ministro Padilha, todos os ministros, apreciariam imensamente gastar muito. Pudéssemos gastar nos vários setores muito mais do que a prudência recomenda, nós todos apreciaríamos. Mas este descuido é pago pelo trabalhador que sente os efeitos da responsabilidade fiscal no bolso, nas filhas de emprego, no rosto aflito dos seus filhos. Nós só faremos o Brasil crescer substituindo o ilusionismo pela lucidez. Nosso primeiro passo, portanto, foi dar total transparência à situação financeira do Brasil. Por isso, aliás, é que propusemos um aditamento ao déficit inicial para revelá-lo como sendo de 170 bilhões e 500 milhões. E neste particular, volto aqui ao tema do diálogo, Congresso Nacional, com grande sensibilidade, adentrou a madrugada para aprovar a revisão da meta fiscal de 2016. Por que é que eu digo à madrugada? Porque isto foi, meus amigos, às quatro e meia da manhã, num gesto ímpar do Congresso Nacional, quatro e meia da manhã, lá se achavam com quórum tanto a Câmara dos Deputados como o Senado Federal, o que significa a conjugação, a conexão de todos, o interesse de todos em fazer com que as coisas deem certo no nosso país. E com a mesma celeridade, com a mesma rapidez, o Congresso prorrogou a desvinculação das receitas da União, que estavam paralisadas, dormitavam há tempos nos escaninhos do Executivo e do Legislativo e foram, enfim, retomadas e aprovadas. Volto a dizer que isto foi possível porque decidimos enfrentar a realidade. Nós apresentamos propostas críveis e corajosas. Muita gente até diz olha, o Meirelles e o Padilha, o presidente não, mas o Meirelles e o Padilha serão muito impopulares lá na frente porque estas medidas são muito, quem sabe, complicadas, etc. Ninguém está preocupado com popularidade aqui. As pessoas estão preocupadas em resgatar o país. portanto, nós estimulamos, volto a dizer, um diálogo franco e aberto. E é exatamente nesse espírito que buscamos empreender as reformas que já não podemos adiar. Nossa primeira etapa agora é concluir a aprovação do teto dos gastos públicos. Já tivemos, aliás, duas expressivas vitórias na Câmara dos Deputados. O senhor sabe que é uma coisa que as pessoas às vezes não percebem, mas esta votação do primeiro turno na Câmara dos Deputados se deu com 366 votos. Innecessários são apenas 308 votos. Então, primeiro ponto. Segundo ponto é que a proposta remetida pelo Executivo não ganhou nenhuma modificação no Legislativo. Foi aprovada tal como remetida ao Congresso Nacional. uma ou outra ponderação, mas sem alteração substanciosa no texto da Constituição. Já foi aprovada agora também na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal e logo mais deverá ser aprovada, esperamos também por expressiva maioria no Senado Federal. e os senhores sabem que são várias, são vários benefícios do teto de gastos. Nós vamos mudar a trajetória do gasto público que há muitos anos tem crescido acima da inflação e o Meirelles lembrou logo no começo, olha aqui, não se pode gastar mais do que a inflação. Então, a revisão de um orçamento para o outro só pode levar em conta a inflação do ano passado, o que trará naturalmente uma coisa que é fundamental para os agentes econômicos, que é previsibilidade. Trará confiança que nós esperamos se traduza em investimentos, consumo, emprego e renda. Com essa proposta do teto, asseguraremos ainda viabilidade financeira das políticas sociais de que tanto necessitamos. sem controle de gastos, essas políticas seriam postas em cheque. Sem controle de gastos, num dado momento não haverá dinheiro para hospitais, para escolas, para programas de transferência de renda. Portanto, apenas com seriedade fiscal e sensibilidade social, e aqui vão dois itens do nosso governo, que é responsabilidade fiscal, de um lado, e responsabilidade social de outro lado. E é interessante que, em matéria de sensibilidade social, nós não ignoramos os mais carentes. Nós sabemos qual é a realidade brasileira, que é uma sociedade de renda, digamos assim, multifacetada. Tem gente rica, tem gente média, tem gente mais ou menos, tem gente pobre, tem gente paupérrima. Por isso, nós, por exemplo, vale a pena, estou fazendo até um relatório aos senhores para servir um pouco de norte, para os trabalhos que os senhores vão fazer, nós reajustamos o Bolsa Família, que não era reajustado há mais de dois anos, e nós fizemos um reajusto do Bolsa Família, porque entendemos que isso é indispensável, aumentamos o Minha Casa, Minha Vida, ampliamos substancialmente o Minha Casa, Minha Vida, e aumentamos o FIES, o financiamento estudantil. Quando as pessoas diziam assim, o governo acabar com o FIES, o Mendonça, o Mendonça Filho, nosso ministro, me trouxe um plano, aumentamos mais 75 mil vagas no financiamento estudantil, e aprovamos já as verbas necessárias no Congresso Nacional. Também instituímos, o Bruno Araújo, nosso ministro, conversou muito conosco e formulamos a ideia do cartão reforma, que é uma verba de 5 mil reais ou um pouco mais, a fundo perdido, que as pessoas que ganham até 1.800 reais podem ir à Caixa Econômica Federal, obter esta verba, para pequenas reformas, reforma do seu banheiro, aumentar um quartinho, etc., ao mesmo tempo que o Bruno Araújo está estudando precisamente a consolidação fundiária nas cidades. Os senhores sabem que há muita gente que mora nas urbes, nas cidades, em pequenas casas, modestíssimas casas, que não têm o título de propriedade. E o Bruno está lá no Ministério das Cidades, estudando a fórmula pela qual nós possamos fazer esta revisão fundiária e entregar títulos àqueles, não apenas na área rural, que os títulos não são entregues, embora haja muitos assentamentos, os títulos não são entregues, e nós vamos fazê-lo, nós vamos fazê-lo, como também regularizar a posse, portanto, convertendo em propriedade, a posse daqueles que as têm nos municípios brasileiros. Será uma tarefa difícil? Será. Trabalhosa? Será. Mas se nós não tivermos coragem para isso, não vale a pena estarmos aqui. Quero também dizer que ainda, quando eu falo dessa coisa da reforma, interessante, nós tivemos um ato aqui com quase mais de mil fornecedores de materiais de construção, porque é claro que este tópico do cartão reforma, que inicialmente é uma verba de 500 milhões, mas vamos aumentá-la muito mais, significa a movimentação de todos os produtores de materiais de construção, cimento, telha, enfim, tudo o que se produz para uma casa. E também, já agora com vistas a incentivar a construção civil, nós aumentamos lá na Caixa Econômica, o Gilberto Oc, que está aí, o Cafarelli do Banco do Brasil, não é? Nós aumentamos o financiamento de um milhão e meio para três milhões, exata e precisamente com vistas a incentivar a construção civil, que é uma atividade geradora de muito emprego. E eu quero dizer também que este ajuste fiscal só estará completo, ou semi-completo ainda, com a reforma da Previdência, cuja primeira proposta estamos finalizando e que remeteremos ao Congresso Nacional no próximo mês, portanto, antes do fim do ano. Mas eu quero dizer que esta é uma reforma que gera muitas angústias. Eu quero dizer que nós conduziremos todo o processo com muito diálogo e profundo sentido de responsabilidade. Os números que encontramos simplesmente não fecham. os senhores sabem que se nós prosseguirmos no ritmo que vínhamos em 2024, nós teríamos que fechar as portas do Brasil para balanço, porque a dívida bruta ultrapassaria ou empataria com o PIB. Portanto, não teríamos mais como gastar um centavo sequer. E, evidentemente, que a Previdência faz parte deste conserto. mas eu quero dizer que não proporemos uma reforma qualquer. Nós proporemos reforma que, como deve ser, respeitará o direito adquirido e se pautará pelo princípio da equidade. E vejam, senhores e senhoras, que eu não estou dizendo nenhuma novidade. Esta não é uma tese do governo. Nós vamos tratar obedecer o direito adquirido e vamos tratar todos com igualdade. Esta é uma determinação da Constituição. Coisa que as pessoas, volto a dizer, não levam muito em conta. Por isso que, ao fazermos a reforma, uma reforma ampla, que dure por muito tempo, para fazer o Brasil crescer, tornando a Previdência sustentável e justa, mas sem, volto a dizer, vulnerar direito adquirido e fazendo uma equidade entre todos os setores, seja da atividade pública, seja da atividade privada, seja daqueles que trabalham na área política, para que não se aludam mais, não se invoquem mais privilégios inadmissíveis. Mas nossas políticas de crescimento não se limitam ao controle dos gastos. Estamos implementando também uma agenda de produtividade. Precisamos, com urgência, reduzir os custos e aumentar a eficiência. Essa produtividade, meus senhores, requer marcos regulatórios racionais, segurança jurídica, melhor infraestrutura, educação de qualidade, ciência, tecnologia e inovação. É claro, quando se diz isso, a primeira ideia que a mim me ocorre, inclusive, são palavras, são palavras, mas, no caso nosso, não o são. Na área da infraestrutura, por exemplo, sobretudo com o programa que nós lançamos, o programa Crescer, estamos abrindo espaço para o protagonismo do setor privado. Já lançamos 34 setores para concessões, porque nós tratamos o setor privado como parceiro, como gerador de prosperidade, que é sem nenhum preconceito. Nós temos novos modelos de concessão que privilegiam a competitividade e restituem ao Estado o seu papel de regulador. A mesma convicção, convenhamos, livre de qualquer dogmatismo, levou o Congresso Nacional, com o nosso apoio, a, por fim, a obrigatoriedade de a Petrobras participar de todos os projetos de exploração do pré-sal. A imprensa pode, agora, a Petrobras, planejar suas atividades com base na racionalidade econômica e pela lógica de mercado. Terá escolhas e não amarras. Nesse setor Chaves, nós contaremos com um ambiente mais favorável à atração de investimentos e, naturalmente, aqui, à criação de empregos de qualidade. os senhores sabem que, interessante, nesses quatro últimos meses, claro que ainda há, quero dizer isto, ainda há, como perspectiva, a ideia, será que esse governo, será que vai para frente? Será que as coisas vão caminhar? Ainda, digamos assim, uma razoável dúvida, evidentemente, em face de uma quase permanente tentativa de instabilidade institucional. Mas nós não levamos em conta isso. Mesmo, eu estou há dois meses como, nós estamos há dois meses como um governo efetivo, mas, quatro meses, nós estivemos exercendo interinamente a presidência da República. Mas, ainda assim, como eu faço uma distinção entre a figura da presidência da República e a figura do presidente da República, quem assume a presidência da República há de fazê-lo como se definitivo fosse, há de exercitá-la na sua plenitude. E foi o que fizemos, precisamente, naqueles quatro meses de interinato. E por isso que podemos anunciar agora uma série de medidas que vêm sendo tomadas. E é curioso que, como vem, pouco a pouco, se restabelecendo a confiança, vamos tomar o exemplo aqui da Petrobras. A Petrobras, foi o símbolo, digamos assim, do desajustamento empresarial. Hoje, é uma empresa ajustada. Tanto ajustada é que o seu valor de mercado aumentou, nesses quatro meses, 145%. A Eletrobras, por exemplo, nestes quatro, cinco meses, o valor de mercado aumentou 245%. O Banco do Brasil, o presidente Caffarelli, aumentou o valor de mercado 98%. O senhor diz, ah, mas você que está criando isso. Não estou, não. Eu estou tirando das pesquisas de setores especializados, até acho que toda franqueza retirei da revista Exame, da última, da penúltima revista Exame. Mesmo no setor produtivo, no setor do varejo, há vários índices destacando que está começando a aumentar por causa dessa política que busca restabelecer a confiança, porque sem confiança, e sempre diz o Padilha, o primeiro passo é a esperança, o segundo passo é da esperança passar para a confiança. Eu acho que agora nós estamos começando a adquirir a confiança de todos os setores sociais, do empresariado, dos trabalhadores, e é exatamente o imperativo dos empregos que nos leva também, por exemplo, a prestigiar as micro e pequenas empresas, que são campeãs, é incrível, mas são campeãs nacionais do emprego, e respondem por praticamente metade dos postos de trabalho formais. É evidente que o primado da eficiência deve-se aplicar com o mesmo vigor ao funcionamento do Estado. É fundamental que gastemos melhor. Exemplo disso nós encontramos logo nos primeiros meses do nosso governo. Por exemplo, está aqui o Ricardo Barros da Saúde. Ao se tomar ciência do que ocorria na área da saúde, verificamos que era possível economizar mais de 800 milhões de reais cortando desperdícios. Isso se deu. E essas economias levaram, por exemplo, a uma solenidade aqui no Palácio, em que 99 unidades de pronto atendimento, as UPAs, passaram a receber verbas de custeio do governo federal, que não recebiam. Portanto, com ganhos de eficiência, ganha a saúde pública. Também o mesmo fizemos na agricultura. não sei se o Blairo está aí, mas o Blairo e o Sarney Filho estiveram em Marrakech numa reunião do meio ambiente em que o Brasil foi muito saudável, exata e precisamente por promover o desenvolvimento ajustado também com o meio ambiente. Com isso, eu quero significar que também no tocante ao meio ambiente nós temos as cautelas necessárias, aplaudidas, acabou de me dizer o Sarney Filho, por todos os participantes deste encontro em Marrakech. Mas lá na agricultura, o Blairo Maggi reuniu um grupo e fez, promoveu, acho que 133 medidas de desburocratização. Ou seja, estou falando da eficiência do Estado, ou seja, medidas que muitas e muitas vezes levam dois, três anos, agora serão tomadas em 60 dias. E a partir daí, numa reunião do Ministério, eu determinei aos nossos prezados ministros que até o mês de dezembro, meados de dezembro, constituíssem grupos de desburocratização internamente nos ministérios e me trouxessem aos planos de desburocratização que nós vamos anunciar a todo o país para facilitar a tramitação de várias coisas que seja no plano interno, seja no plano internacional, geram sempre a ideia, governador Hollenberg, de que no Brasil tudo é difícil, tudo é complicado. Se você quer abrir empresa, leva tanto tempo, se você quiser fechar, então, você leva a vida toda. E mais ainda, nós determinamos, por incrível que pareça, havia 1.600 obras paralisadas, meus senhores, e obras que importam num gasto de 500 mil a 10 milhões de reais. Você botando 500 mil a 10 milhões de reais, você conclui 1.600 obras paralisadas. o ministro Diogo fez um levantamento, me trouxe, vamos retomar paulatinamente estas obras paralisadas, já há 1.100 obras programadas para logo serem retomadas. Isto vai gerar emprego, vai gerar material de construção, vai gerar confiança e vai gerar melhor eficiência, porque são creches, UPAs, UBSs, Unidades Básicas de Saúde, pequenas escolas. É algo que vai prestigiar e, digamos assim, tornar mais tranquilos os municípios de todo o Brasil. Mas também não ficamos disso. Nós vamos, pouco a pouco, sem embargo, das dificuldades todas que temos de natureza financeira, nós vamos retomar também grandes obras, como, por exemplo, a transposição do Rio São Francisco. Só para dar um exemplo aos senhores, quando chegamos aqui, o ministro Helder me trouxe um estudo que revelava que lá no chamado Cinturão das Águas, que é conexão com a transposição, havia uma aplicação de 10 milhões de reais por mês. Eu falei com o Meirelles e logo ampliamos isso para 30 milhões de reais por mês, exatamente para, aqui falando, no enfrentamento da seca no Nordeste, que é uma coisa sempre grave e repetitiva no nosso país. Portanto, senhoras e senhores, o Brasil não pode conviver com a autocomplacência, como se nós, a todo momento, ah, que pena, que coisa triste, mas ficamos conformados. Nossa orientação é clara, nós temos que responder, sim, a urgência das reformas, colocar o Brasil de volta nos trilhos. e reformas que, digamos assim, entorpecidas por uma passageira sensação de prosperidade, deixaram-se de ser, deixaram-se de ser promovidas. Mas a retomada do crescimento requer a união de todos e pressupõe direção clara, exige realismo e coragem, exige compreensão e diálogo. Mas eu quero dizer que o governo nada fará sozinho. E eu reitero que nos auxiliem nisso. Vamos combater a recessão, vamos retomar o crescimento e vamos gerar emprego. Mas não vamos pensar que nós faremos tudo de uma vez. Como de resto, as próprias reformas, por uma colocação de natureza política, elas vão ser feitas pouco a pouco. Estamos esgotando a PEC do teto dos gastos, vamos à reforma da Previdência, subsequentemente, vamos à reforma trabalhista, que de resto, até, já vem sendo feita pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, em alguns acórdãos, já tratou de vários temas que, de alguma maneira, dizem respeito à reforma trabalhista. Por exemplo, a possibilidade de que convenções coletivas entre patrões e empregados, que são as forças produtivas do país, possam prevalecer. Precisamente, primeiro, para manter o emprego. Segundo, para manter a arrecadação. E quando o emprego não é formal, você tem a arrecadação. E terceiro, para não ter gastos, porque quando você tem desemprego, você acaba tendo que pagar o seguro-desemprego. Então, vejam como isto é fundamental para o país. Mas eu dizia aos senhores que o governo nada poderá fazer sozinho. Eu estou certo de que, nestes conselhos, neste conselho, nós encontraremos juntos o caminho que nos devolverá o país próspero e justo que todos aspiramos. Portanto, a nossa obra é uma obra coletiva. Não é apenas do governo, mas é de toda a sociedade. Sociedade, fundamentalmente, representada pelos senhores. Portanto, eu quero, mais uma vez, agradecer aos senhores, desejar muito sucesso no trabalho e, formalmente, desde já, eu quero dar posse aos 96 conselheiros nomeados na última sexta-feira. Sucesso aos senhores. Obrigado. Bom dia a todas as senhoras, a todos os conselheiros. Os senhores estão ouvindo essa entrada, a introdução nossa, mas, na verdade, é para os senhores que vão falar muito mais do que nós vamos. Vamos logo ir para a agenda para mostrar que aqui quem fala mais são os conselheiros. A mim cabe, por designação do senhor presidente, a Secretaria Executiva do Conselho e devo, desde logo, apontar algumas das metas alguns dos rumos que determinaram a composição que aqui está e, como bem disse o presidente, esta pretensão do governo de mãos dadas com a sociedade civil, nós fazermos com que todos os segmentos da sociedade possam participar no processo de gestão, representados de forma absoluta no Congresso Nacional e aqui com a representatividade que foi selecionada com base nos critérios que nós vamos agora rapidamente discorrer. Primeiro, o papel estratégico do Conselho. Nós estamos aqui com uma representação muito grande do PIB, mas os segmentos mais dinâmicos da economia nacional, também trazemos aquela clássica representação laboral do sindicalismo e uma ampla gama de interesses sociais. Nós queremos proporcionar consensos, integração e novas ideias para as políticas públicas. A composição, a representatividade buscou áreas de atuação, inovou com critérios técnicos, econômicos e sociais, priorizou quadros que dialoguem com a inovação e a sociedade digital para além das corporações tradicionais. Qual é o foco? O desenvolvimento, a retomada e a aceleração do desenvolvimento nacional. temas que agora estão sendo dados com mais ênfase. Saúde, segurança pública, gestão pública, empreendedorismo, inovação, TICs, direito dos consumidores, questão urbana, juventude, primeira infância, pessoa com deficiência, LGBTs. como é que se fez para avaliar os nomes? Nós tivemos uma lista que foi depurada por sugestões do próprio senhor presidente da república. Nós tínhamos o impacto na opinião pública como um dos rumos, participação e atividade em temas sociais, culturais empresariais, relevância econômica, impacto sociopolítico. Na questão da composição por gêneros, já foi dito, e eu apenas faço a referência, hoje nós conseguimos ter 32,3% do conselho representado por mulheres. Nós queremos, vai chegar o momento em que nós vamos ter, seguramente, igualdade absoluta, ou em algumas atividades até a mulher já superando a participação masculina. Mas nós fizemos uma multiplicação de mais do que 300% em relação ao que acontecia. Quanto à atividade temática agrupada, atividade temática agrupada, nós tínhamos como principal atividade anteriormente a produção, emprego, e a macroeconomia. Agora, nós vamos ter uma gama diferente, nós vamos observando com o que foi o antigo e o novo. Nós vamos observar que, com exceção da produção, emprego, educação e cultura, o novo conselho tem maior representatividade. Mais adiante, atividades mais importantes do novo CDS. Comparando o que é a versão atual com a versão anterior. Aumento de participação de intelectuais e acadêmicos e o aumento da diversidade setorial. setorial. Vamos observar que a academia e os intelectuais é que tem a maior participação hoje dentro do conselho. Logo depois, seguido pela indústria e tecnologia e ONGs e assemelhados. Então, nós fizemos uma conversão na composição, procurando dar um corte mais horizontal na sociedade brasileira, trazendo com isso a representatividade mais expressiva, mais real, mais concentrânea com o momento com o qual nós estamos vivendo. Quanto às atividades mais importantes, eu já referi a acadêmica e intelectual tem 26%, a indústria e tecnologia 13,5%, ONGs e assemelhados 13,5% e vai depois descendo. Se considerarmos os números anteriores, nós vamos ver que houve uma mudança em favor das ONGs e assemelhados da academia e intelectuais. Se nós considerarmos o que aconteceu por exemplo com a indústria e da indústria e tecnologia e da academia em relação ao que havia das ONGs e assemelhados, é o inverso. Portanto, a nossa principal temática dos conselheiros é a diversificação de temas. Nós procuramos dar um corte horizontal na sociedade brasileira, esta pizza da direita, ela mostra bem como ficaram diversificados, nós vamos observar que a política industrial passou para 11,5%, antes era 27,2%, a educação era 3,1%, é 3,1%, passou, era 6,5%, justiça, corrupção e transparência, 3,1%, 3,3%, religião, não abordamos a questão da religião no conselho. Questão racial, 2,1%, infraestrutura, 4,2%, era 2,2%, saúde, 4,2%, era 1%, empreendedorismo, 7,3%, era 1%, esporte, 2,1%, era 1%, administração pública, 2,1%, não havia, direitos do consumidor, 1%, também não havia, relações internacionais, 1, deficientes físicos, reforma política, meio ambiente, enfim, procuramos trazer para o conselho o debate de temas que são fundamentais para aquilo que o presidente Michel trouxe como mensagem e meta presidencial, de nós podermos fazer o Brasil, para usar a expressão que é dele, voltar aos trilhos do desenvolvimento. A agenda, e aqui agora que vem o que interessava mesmo dizer, nós vamos ter três momentos de intervenções dos conselheiros. Após cada uma delas, o senhor presidente da República fará comentários em relação ao que foi dito. Para que fique claro desde já, sem dúvida nenhuma, a primeira intervenção será dos conselheiros Nizam Guaináes, Paula Belizia, Murilo Aragão, Luísa Helena Trajano. Segunda intervenção, Zeyna Latif, Roberto Setúbal, Germano Rigoto. Terceira intervenção, Cláudia Sender, Renata Vilhena, Deusmar Queiroz, e Abílio Diniz. Então, nós vemos aqui que a intenção do presidente é realmente ouvir. O conselho vem para aconselhar. E eu, sem tomar mais nenhum minuto, encerro a minha participação rigorosamente no tempo de dez minutos que foi previsto e devolvo a palavra ao senhor presidente que vai dar a nossa secretária executiva que falará rapidamente sobre o funcionamento do conselho. Bom dia a todos e a todas. É uma grande honra depois de meses de trabalho chegar a esse momento. A secretaria do conselho ela é responsável por todo apoio técnico e metodológico para que essas reuniões aconteçam, para que o diálogo possa acontecer. À tarde, hoje, na oficina de trabalho, nós teremos oportunidade de aprofundar mais as questões com relação ao funcionamento do conselho e a metodologia que nós utilizaremos para eleger os temas que serão os temas de trabalho no próximo ano. A nossa ideia é que nós possamos estar elegendo quatro temas para que o conselho possa se debruçar e aprofundar as discussões. aliás, uma das demandas dos senhores conselheiros é que nós pudéssemos praticar sempre, anunciar qual é a próxima reunião, a data da próxima reunião para que os senhores possam se organizar. Para isso, a próxima reunião já está marcada na agenda do senhor presidente da República, dia 7 de março. Os grupos de trabalho serão constituídos, que é onde o diálogo pode acontecer mais livremente, serão constituídos a partir da reunião da oficina. O excelentíssimo senhor presidente da República e o ministro Eliseu Padilha determinaram que as discussões nos grupos de trabalho já aconteçam com a presença das autoridades públicas, para que nós possamos garantir dinamismo e a interlocução necessária entre a sociedade civil e o governo federal. Todos os senhores foram escolhidos cuidadosamente a partir da sua trajetória, senhores e senhoras, a partir da sua trajetória e das possibilidades que os senhores e senhoras têm em contribuir para um diálogo profícuo com relação ao país que queremos e tanto precisamos. É uma honra tê-los todos aqui. Muito obrigada. E eu fui responsável por fazer a maior parte dos convites. Muito obrigada pela receptiva e calorosa, calorosa aceite com relação a esse convite do excelentíssimo senhor ministro Eliseu Padilha e do presidente Michel Temer. Nós tentaremos aqui respeitar o tempo e fazer com que o diálogo aconteça. É a primeira reunião em que onze conselheiros falarão e essa é uma das ideias. É mais importante ouvir do que poder falar. E nós queremos, ao longo das reuniões, nesses próximos dois anos, dar palavras a todos os conselheiros, fazendo uma alternância com relação a todos os conselheiros que poderão se pronunciar. Essa é a nossa ideia. Essa é uma primeira reunião e a ideia é que nós possamos desenvolver o diálogo a partir de então. Uma outra instância que foi formalizada a partir do decreto de funcionamento é a existência do comitê gestor. O comitê gestor é formado por cinco conselheiros que nos ajudarão nessa interlocução entre a presidência da república e todo o colégio de conselheiros. Na pasta dos senhores, os senhores vão encontrar uma pequena cédula eleitoral em que os senhores, se tiverem interesse em se candidatar a concorrer como membro do comitê gestor, os senhores assinalem. A nossa equipe estará nesse momento agora recolhendo essas cédulas e a eleição eletrônica nos melhores modos da justiça eleitoral do Brasil se dará entre 24 e 28 de novembro. Os senhores receberão por e-mail o link eletrônico para a realização da eleição. Desejo-lhes a todos os senhores um excelente dia de trabalho. Muito obrigada pelo aceite. Eu tenho a difícil tarefa de organizar o tempo. Graças a Deus o meu chefe cumpriu o tempo na ONU do chefe. O senhor falou antes do tempo cumprindo exatamente os 10 minutos previstos. Nós queremos controlar o tempo para poder dar mais espaço aos senhores, para os senhores e senhoras poderiam estar falando. Muito obrigada, um excelente dia de trabalho. E passamos às intervenções. B, imediato. Meirelles fala logo depois do primeiro bloco. Nisa Guanaz. Bom dia a todos, senhor presidente, senhores ministros. Ontem à noite eu me dediquei a conversar com os principais jornalistas do país aqui e ouvi-los um pouco. O que eu sinto, senhor presidente, primeiro falando do meu setor é que é fundamental passar essas reformas para o país. E não é possível passar essas reformas sem um trabalho contundente e obsessivo de comunicação. Comunicação não pode ser uma coisa vicinal no seu governo, ela tem que ser central. E o senhor deve puxar para o senhor a responsabilidade da comunicação e ela deve ser algo diário, obsessivo, porque é fundamental fazer o país compreender a necessidade dessas reformas. A data de 2024 para o momento em que não teremos mais recursos e na qual o Brasil virará um Rio de Janeiro é fundamental chamar essa atenção à nação. E o senhor não fará isso fazendo com que publicidade no seu governo seja algo que esteja delegado ao ministério ou a um assistente. O senhor tem que puxar isso para o senhor e falar na ação. Já que o governo ainda não tem índices de popularidade alto, aproveite, presidente, a popularidade é uma jaula. Ninguém faz coisas contundentes com altos níveis de popularidade. Então, aproveite que o senhor ainda não tem altos índices de popularidade e faça coisas impopulares que serão necessárias e que vão desenhar este governo para os próximos anos. Aproveite sua impopularidade, tome medidas amargas, aliás, este é o grande desafio das democracias no mundo. Como fazer coisas impopulares? A eleição dos Estados Unidos mostrou isso. não é? Então, as coisas impopulares vão precisar ser adressadas e é preciso comunicar o país. O país precisa entender por que é que é preciso fazer a reforma da Previdência, por que é que o PEC dos gastos foram necessários. E nós, empresários, presidente, nós não podemos mais continuar tentando competir com o mundo com essas leis de Getúlio Vargas. As leis de Getúlio Vargas, elas não são ruins, elas são leis da década de 1950. Nós não conseguimos mais competir com isso. Amanhã vai ser votado na Câmara uma proposta de terceirização. Ela é fundamental para todos nós. O Ministério do Emprego é o Ministério do Desemprego. As leis são feitas para demissão, demissão, demissão. Então, nós, empresários, pedimos leis mais competitivas e acho que esse conselhão, que deve ser um think tank, deve trazer para o centro disso. Quer dizer, nós precisamos de reformas para o país voltar a crescer e ajudá-lo nisso e nós, empresários, precisamos de leis competitivas para as nossas empresas. Porque nós não temos mais condições de conviver com essa carga fiscal e essas leis que são completamente defasadas no tempo. Muito obrigado e é um prazer estar aqui no Conselho. Obrigado. 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 Vamos à participação feminina. Paula Belizia. Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor presidente da República, Michel Temer, a todas as demais autoridades, conselheiras e conselheiros e a todos os presentes. Um ótimo dia. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, é uma grande honra fazer parte deste conselho com instituições plurais e diversas. Nós precisamos disso no Brasil. São qualidades fundamentais para a construção dessa nossa sociedade. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de compartilhar com vocês a minha visão sobre progresso tecnológico e inovação. Essa é uma agenda que eu gostaria muito de trazer para a discussão, dado que é tão importante para o desenvolvimento sustentável do Brasil. Na condição de uma executiva brasileira que já passou por algumas das empresas mundiais de tecnologia, eu vejo que esse campo do conhecimento terá muito a contribuir para o nosso desenvolvimento sustentável. Vou além. Nós estamos no mundo num momento histórico em que a humanidade dará um salto somente comparável ao que foram a popularização da eletricidade e também do computador pessoal. O fundador do Fórum Econômico Mundial, o professor Klaus Schwab, ele batizou o que nós estamos vivendo agora da quarta revolução industrial. E não podemos ficar fora dela, uma vez que já ficamos fora de alguns outros momentos históricos que aconteceram na humanidade. A tecnologia que impulsiona esse novo momento é a computação em nuvem. E ela nos traz capacidade tecnológica impensável até alguns anos atrás e que pode nos ser muito útil no Brasil neste momento e nos permitiram avançar rapidamente em grandes questões que nós avançamos hoje no país e também na humanidade. Um exemplo que eu gostaria de trazer que a tecnologia pode permitir é a questão dos mapeamentos genéticos para a cura do câncer. Nós estamos falando de tecnologias que vão mudar a sociedade como carros autônomos, como máquinas que aprendem, como a internet das coisas e da inteligência artificial. Parece que eu estou falando de futuro, mas eu não estou. Eu estou falando do presente e eu estou falando de como nós no Brasil podemos fazer uso dessa tecnologia para nos catapultarmos ao que é o nosso lugar no mundo de extrema competitividade e de inovação. O mais importante para mim neste momento do Brasil é que nós temos na nossa mão uma grande oportunidade. Essa tecnologia também traz desafios. Nós sabemos que essas tecnologias são capazes de executar automaticamente algumas das funções que hoje são executadas por trabalhadores. Ou seja, se nós não trouxermos a educação para uma modernização, provavelmente a tecnologia nos trará mais desafios. E não é isso que queremos no Brasil. Nós queremos que o trabalhador brasileiro através da educação esteja pronto para a quarta revolução industrial. Pois é ela que vai nos manter como cidadãos qualificados e capazes de integrar o mercado que é globalizado. E aí eu volto a falar aqui apoiando o Nisam que nós precisamos ter competitividade global e não apenas no mercado nacional. Também vejo a educação precisa estimular esse comportamento de empreendedorismo. Empreendedorismo é uma das nossas causas. E nós precisamos formar cada vez mais cidadãos e cidadãs que consigam gerar seus próprios empregos e criar eles mesmos as pequenas empresas que serão as grandes empresas no Brasil do futuro. Eu sou uma defensora das causas da educação e do empreendedorismo a partir de tecnologia e entendo que essas duas bandeiras podem avançar juntas. Eu gostaria de assumir aqui o meu compromisso nesse conselho de trazer essas pautas ofereço o meu empenho e a minha experiência em tecnologia para que realmente possam causar impacto real nesse momento histórico que nós estamos vivendo no Brasil. Muito obrigada. Murilo Aragão. Bom, houve uma preferência geográfica com relação às manifestações iniciais. Senhor presidente, bom dia, bom dia, ministros, bom dia, conselheiros. É uma grande honra e satisfação retornar ao Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social pela certeza que a sua criação foi uma das mais importantes iniciativas para expandir os apertados horizontes da cidadania no Brasil. E como, e aqui dou minha experiência para aqueles que agora chegam, pela possibilidade dos representantes da sociedade civil, dos sindicatos, dos trabalhadores, dos organismos e profissionais liberais e empresariais de poderem se comunicar com o governo, mas, sobretudo, de poderem se comunicar entre si. talvez a grande virtude do Conselho é permitir que diferentes convivam e possam debater temas relevantes para a nacionalidade. O resultado dessa interação, senhor presidente, é de grande importância para o país. Diversas leis foram aprovadas tendo sido debatidas aqui, como a Lei Geral da Microempresa, as novas regras contábeis, as regras laborais para trabalhadores nas lavouras da cana-de-açúcar e outras tantas. Enfim, a retomada do Conselhão vai permitir, senhor presidente, não apenas ter uma elevada, alta consultoria, como o próprio Nisan disse, um think tank à sua disposição, mas, sobretudo, permitir que se discuta com seriedade temas urgentes, como a desburocratização, a melhora do ambiente de negócios, a complexidade do sistema tributário, a precariedade dos direitos dos contribuintes, a amorosidade e a qualidade da prestação do serviço jurisdicional, a melhoria da educação, a modernização das relações de trabalho e, sobretudo, senhor presidente, a redução da hegemonia do Estado sobre a sociedade. Esse é um ponto central na minha preocupação e, certamente, na preocupação de muitos. O Estado no Brasil é hegemônico e sufoca a sociedade. O Estado deve trabalhar para a sociedade e não a sociedade trabalhar para o Estado. Dando uma rápida olhada na lista de conselheiros, senhor presidente, tenho o conforto de que o senhor estará muito bem aconselhado. São figuras da mais alta qualidade e de comprometimento com a cidadania. E, por fim, uma palavra final aos funcionários do SEDES que, em tempos turbulentos e árduos, mantiveram a chama acesa deste tão importante organismo para a cidadania. Este reconhecimento deve ser público e eu faço aqui na pessoa da secretária Patrícia que irá manter essa chama viva e levar adiante esse importante instrumento para a democracia. e, por fim, contem com minha experiência e com meu empenho para continuar trabalhando em favor do país. Muito obrigado. Luísa Trajano. Bom dia, presidente, bom dia, ministro, bom dia a todos. Prazer. Eu sou uma brasileira apaixonada pelo Brasil, todo mundo sabe disso, não tenho partido, mas a nossa empresa há 20 anos canta toda segunda-feira nas 800 unidades do hino nacional e sou uma batalhadora porque eu acredito muito nesse país. Eu quero começar cumprimentando a Patrícia. eu acho que a Patrícia fez um trabalho, ministro Eliseu, maravilhoso. Ela visitou todo mundo, ela escutou, ela perguntou, ela ouviu, presidente, impressionante, e ela ouviu, ela prestou atenção e saía de porta em porta. Eu costumo dizer que a gente tem que ir para passar a barriguinha no balcão e a Patrícia fez isso. Parabéns, Patrícia. Eu acredito que esse conselho, ela pediu para mim falar um pouquinho o que eu acho do conselho, presidente. Eu acho que, em primeiro lugar, duas coisas, vão separar uma empresa, um governo, duas coisas só, conhecimento e fazer acontecer. É muito difícil a gente unir o conhecimento com fazer acontecer. Então, para isso, é preciso ter muita prioridade. Eu costumo dizer que esse conselho não poderia passar de cinco prioridades para começar a trabalhar. E depois, concordo com o Nizan, sem comunicação, não tem jeito, mas a gente precisa saber direitinho o que a gente quer comunicar, como é que a gente quer comunicar e para quem que a gente vai comunicar. Eu queria aproveitar nesse momento e tudo isso que a gente pôde falar para a Patrícia, ter uma data certa, ter prioridades. Eu acho que ela está fazendo acontecer, eu nem vou repetir agora. Mas eu queria pôr uma prioridade na mesa, presidente. Uma prioridade que eu sei que o ministro Meirelles está aí na mesa, ele não pode dar subsídio para ninguém, eu concordo que ele não pode, mas eu queria, e não pode mesmo, mas tem uma prioridade muito séria que nós podemos, que está num perde, perde danado aí. e o ministro Afif sabe muito bem disso, presidente, que é a simplificação. Se esse país simplificasse, nós teríamos de 3 a 10% de custo que ninguém está ganhando, minha gente. Ninguém está ganhando com esse custo. Não está ganhando o governo, não está ganhando o consumidor e não está ganhando as empresas. O ministro Afif tem um trabalho que a gente começou há dois anos atrás e nós temos que montar isso. é uma coisa que diretamente, ministros e presidente, a gente teria um custo muito baixo, diminuía muito os nossos custos das nossas empresas, não tem condição de a gente continuar tendo 50 advogados para fazer as coisas, nada contra os advogados, vocês me desculpem, mas eu estou falando para fazer coisa que não precisa. Então, assim, eu queria colocar, além de tudo que colocou aí, eu queria colocar, Patrícia, um foco muito grande que é o Simplifique, eu estou olhando para o ministro Afif que ele tem um trabalho, o Simplifique Brasil, é impressionante, as nossas empresas, tem empresa que tem 10%, minha gente, de custo, só na burocracia que ninguém está ganhando, o varejo tem de 3% a 4%. Então, e eu acredito, como você falou, que só através da sociedade civil nós vamos conseguir fazer essas mudanças no país. Eu tenho trabalhado nas minhas palestras em todos os encontros que eu tenho para que a gente largue de ser para espectador e passa a ser protagonista. Tanto é que a gente montou um grupo Mulheres do Brasil a partidário, não pode sair candidato, não pode montar partido, faz 3 anos nós temos mais de 2 mil mulheres rodando, aqui tem algumas delas, rodando o Brasil inteiro com 10 comitês, trabalhando e lutando e conhecendo isso e fazendo, estudando, inclusive, o que é as reformas políticas, o que é onde podemos ajudar, o sistema político que a gente não conhece muito. Então, eu convoco a todos vocês nesse momento tão difícil do país, três coisas são importantes, emprego, renda e crédito. Nós temos aqui banqueiros muito importantes que precisam abrir o crédito um pouquinho para nós. Então, eu convoco vocês, crédito, emprego, é um país, presidente, que 54% da população não tem máquina de lavar, nós precisamos construir 23 milhões de casa própria para ter um nível de igualdade social, todo mundo merece uma casa, é a coisa mais sagrada das pessoas, é um país que tem um mercado maravilhoso, tem um povo maravilhoso, tem um clima maravilhoso, o que precisa é a gente unir. Então, eu convoco todos, parabéns, Patrícia, pelo seu trabalho, presidente, ministra Eliseu, que entregou para ela um trabalho, é mulher, né? Então, mulher é boa, viu, gente? Se o Brasil tivesse, se o mundo tivesse 40% de mulher, introduzia 23 bilhões, trilhões de euros na economia. Nada contra os homens, vocês são muito importantes. Mas muito obrigada, presidente. Muito obrigado, senhor presidente, senhor governador, demais ministros, conselheiros. A minha ideia é fazer uma apresentação para todos, exatamente focada no que nós estamos fazendo, não só em relação à questão das despesas públicas, como já foi mencionada, mas também em relação a questões voltadas à produtividade, em resumo, qual é o foco de ação do governo hoje. e isto é importante para que comecemos com um diagnóstico. Em primeiro lugar, nós vamos começar com a questão do crescimento da despesa primária do governo central. Por que a despesa primária? O que é a despesa primária? A despesa primária é aquela despesa sem juros, isto é, a despesa total do governo que ele próprio pode controlar, o executivo e o legislativo. o juros depende de mercado. Desde o início da década de 90, nenhum governo reduziu a despesa primária do governo central com proporção do produto, porque nós temos que comparar a despesa com o total de riqueza produzida pelo país, que é o PIB. Em 94, como sabemos, o Plano Real abriu a porta para o financiamento, ou fechou a porta para o financiamento monetário da despesa pública, abrindo a porta para a estabilização da economia, do ponto de vista da inflação. Porém, continua aberta a porta para a eventual expansão do gasto público, e muitas vezes excessiva. E a questão aqui era política, e isso nós vamos voltar a esse ponto, a dificuldade política de se conter a expansão do gasto público. faltava institucionalização da disciplina fiscal, que na prática, naquele momento, estava sendo observada. Vamos olhar aqui a despesa primária do governo central como proporção do PIB, que é a medida relevante, de 91 a 2015. A primeira barra vermelha é 91, porque é quando se começou a ter estatísticas melhores, e depois, o último ano de cada governo em vermelho. Então, nós temos aí 94, etc., 98, 2002, 2006, etc. Pois bem, em azul, a despesa primária com proporção do PIB nos outros anos. E nós vamos olhar como a linha vermelha, as barras vermelhas, elas crescem quase como uma trajetória constante. Isto é, não há, até agora, nenhuma evidência de que os projetos de ajuste fiscal tenham funcionado até esse momento. Isto é, objetivamente, o resultado é um crescimento constante. Qual é a razão fundamental disso? A razão fundamental é que mais de 75% do total das despesas é definida pela Constituição, aprovada em 1988. Vamos lá. Nos últimos anos, no entanto, e nós pudemos ver por aquele gráfico, a política econômica passou a buscar um crescimento acima do potencial, um controle de preço, uma expansão de crédito e resistência para os movimentos restritivos de política monetária quando necessário. Os custos do insucesso dessas medidas foram transferidos para o Tesouro Nacional, como mostra a aceleração dessa curva nos últimos anos. De 2007 a 2015, por exemplo, acima da inflação, isto é, em termos reais, o crescimento da despesa primária do governo central, isto é, o governo federal, cresceu 56%, que foi o triplo da elevação do PIB, 18%. Bom, de onde vem esse crescimento expressivo das despesas? Essencialmente de previdência, assistência social e programas de transferência de renda. Despesas de custeio da saúde e educação e subsídios e subvenções econômicas. O que as projeções indicam, no entanto? Vamos olhar apenas um item mais relevante que é a questão da previdência. Com as regras atuais, as despesas do INSS passariam de 8% do PIB em 2016 para 17,5% em 2060. Alguns se perguntam, por que fazer uma projeção tão longe? Porque os agentes econômicos, os mercados, etc., eles trabalham com as projeções, não trabalham apenas com o que vai acontecer no próximo mês. E a tendência é insustentável. Por quê? Apenas para mantermos o tamanho do déficit, atual da previdência, só para manter o déficit, não é para cobrir o déficit, não, manter onde ele está como proporção do PIB, seria necessário aumentar a carga tributária em 10% do PIB. Acima da carga tributária que nós vamos mostrar já está excessiva. Muito bem. Mantir a tendência recente do crescimento da despesa, a dívida bruta ultrapassaria 100% do PIB em curto espaço de tempo, poucos anos. bom, qual é a lição que isso nos traz? Em primeiro lugar, é necessário otimizar a utilização dos recursos públicos. É necessário garantir que os programas de assistência social sejam direcionados somente para aqueles que realmente precisam, isso é fundamental. É necessário reformar a previdência e é necessário reduzir a rigidez do orçamento, desvincular e desindexar o gasto público. Hoje, muitos desses gastos, como vemos, são indexados constitucionalmente, muitos deles indexados à receita tributária. Então, isso garante um crescimento acima, muitas vezes, do PIB. Muito bem. Outro ponto importante, é um gráfico detalhado, mas compara aqui, eu até tomei emprestado esse gráfico, ele é interessante porque ele compara a carga tributária do Brasil com outros países da América Latina. Isso na linha vertical. E nós vamos ver lá em cima o Brasil. É a maior carga tributária da América Latina. Na horizontal, à direita, vai crescendo a renda per capita. Então, temos o Brasil mais ou menos no meio, depois Barbada, Argentina, Uruguai, Chile, Panamá um pouco melhor e Trinidad lá na frente. Agora, é importante que independente do nível de renda, o Brasil é a carga tributária mais elevada. O que fazer? Muito bem. Primeiro, foco na contenção permanente de despesas e no aumento temporário da receita. O que significa o aumento temporário de receita? Por exemplo, programa de repatriação que foi feita recentemente e que pode ser aberta mais uma oportunidade ou não à decisão do Congresso Nacional. Por exemplo, há receitas de privatização, de concessão, de autórgas, etc. Mas é importante que a despesa seja controlada de forma permanente. Foco na redução da dívida pública com percentual do PIB. Isso é fundamental. a dívida pública pode atingir, se não tomarmos providência, percentuais que sobem acima de 100%, 120%, dependendo das projeções, até 160%. Isso não é sustentável. Foco na redução do papel do Estado. O que significa isso? No momento em que nós controlamos, por exemplo, as despesas, nós estamos deixando mais recursos na mão da sociedade para investir, para consumir. porque quanto mais despesas tem o Estado, mais tem que captar, seja através de impostos, seja através de dívida. E isso, evidentemente, começa a exaurir recursos da sociedade, o que faz com que isso vai agigantando o tamanho do Estado e tornando-o de difícil gerência, inclusive. Foco em aumento da produtividade, da competitividade e do crescimento do potencial. Itens aqui da maior importância, alguns já foram mencionados, pelo presidente. A questão, por exemplo, trabalhista, alguns itens que inclusive já estão em discussão, inclusive no Supremo Tribunal e outros itens no Congresso Nacional. Por exemplo, a lei da governança das estatais, fundamental. Você pode imaginar a diferença que faz no momento em que o dirigente da estatal tem que passar por critérios profissionais de escolha. Isso faz uma diferença vital, absolutamente fundamental. agora está em discussão a lei que estabelece a governança dos fundos de pensão das estatais. Também. Tem 160 bilhões de reais sendo administrados pelos fundos de pensão. A gestão profissional é absolutamente fundamental e isso protege o administrador na medida em que a lei coloca critérios dígitos para o preenchimento desses cargos. todo o projeto de privatizações, de concessões e etc., que já foi anunciado pelo governo, 34 já novos projetos como especificado pelo presidente. Em resumo, tudo isso aumenta a produtividade e mais uma série grande de outras medidas que virão passo a passo. O importante aqui é foco. E como nós já vimos, tentar atirar para todos os lados, como muitas vezes já se tentou ao mesmo tempo, não resolve o problema. Por quê? Nós temos que aprovar uma medida e implementá-la, porque são medidas, na maioria delas, que demandam, no caso das despesas, por mudança constitucional. Muito bem. Qual é a medida específica? A PEC, que era 2,4,1 na Câmara e agora 5,5 no Senado, PEC é a proposta de emenda constitucional, limita a zero o crescimento real da despesa primária do governo por 20 anos. Significa o seguinte, que ela cresce segundo a inflação do ano anterior. E ao longo do tempo, não é? Espera-se que a inflação seja de um ano para o outro, ela não vai cair sempre, como esperamos que aconteça e a expectativa também de todos os analistas, que ela caia no ano que vem em relação a este ano e etc. Mas isto aí, evidentemente, não é um processo que vai durar o tempo todo. A inflação deve se estabilizar ao redor da meta. Pois bem, nesse sentido, ao longo do tempo, é um crescimento real zero. Esse limite pode ser modificado a partir do décimo ano por iniciativa do Presidente da República com aprovação do Congresso. Desde que, evidentemente, as coisas estejam a essa altura já funcionando muito bem. No projeto de lei para o orçamento de 17, já foi observado este limite de crescimento que está previsto na PEC. Vamos olhar aqui no gráfico para mostrar uma coisa interessante. O que seria hoje a despesa primária do governo federal se tivesse sido aprovada uma PEC nos termos da atual em 2006? Discutiu-se em 2006 algo parecido. Mas vamos supor que fosse esta PEC aprovada em 2006. Em azul claro, como teria evoluído a despesa pública? seria outro país. Teria uma despesa pública total metade do que nós temos hoje. Esse gráfico fala por si só. Não precisa dizer mais nada. Muito bem. Vamos em frente. Reforma da Previdência. A sistemática atual é sustentável. Ela é injusta ao conceder privilégios a pequenos grupos. ela sobrecarrega toda a sociedade. Ela contempla a idade mínima para a aposentadoria e redução das disparidades entre os diversos regimes, que é muito importante. e ela garantirá o direito do trabalhador de receber sua aposentadoria. Eu tenho conversado com muitos trabalhadores que se preocupam com a idade da aposentadoria. Me dizem, não, não, mas eu me planejei aposentar os 54 e eu não gosto de trabalhar. Eu prefiro me aposentar mais cedo. Eu digo, tá bom, agora, o que você prefere? Se aposentar mais cedo ou ter certeza que você vai receber a sua aposentadoria? Não, prefiro ter certeza que eu vou receber a minha aposentadoria. Então, para isso, o Estado precisa ter condições de pagar e, portanto, precisa ser sustentável. Então, este é um processo absolutamente fundamental. Eu gostaria de mencionar agora também uma outra questão que a PEC prevê e que não é muito bem entendida. São dois conceitos diferentes. O que se estabelece é um limite máximo do crescimento da despesa, igual à inflação do ano anterior. como eu mencionei. Isso chamamos de teto, para simplificar. Mas existe um outro conceito que é confundido com o teto, mas é o contrário, que é o piso. Existe um piso, um mínimo de investimento de custeio de saúde e educação previsto pela Constituição. Então, o que está se propondo é que este piso tenha critérios de evolução similares ao teto do total de gastos. se garante sim a manutenção real das despesas e investimentos em saúde e educação. Isso é absolutamente crucial. Estávamos falando antes de comunicação, certamente isso é algo que precisa, cada vez, ser melhor entendido e melhor comunicado. De que, de fato, nós temos um piso e que este piso, inclusive, ele já, na partida, é superior ao piso que está previsto na Constituição hoje para a saúde, por exemplo. Portanto, na realidade, é uma expansão. Resumo, garante-se as questões fundamentais. Um outro gráfico que eu tomei emprestado, que é muito interessante, porque eu gostei dele, é exatamente que mede a previdência, que no Brasil sendo muito cara, e que ela é o seguinte, aqui mede o tempo médio de aposentadoria para homens e mulheres, do Brasil comparado com outros países. Vou passar aqui só para mencionar o seguinte, México, cerca de 73 anos para homens, por exemplo. Brasil, 54. Bom, claramente não é sustentável isso. E é interessante que um país latino-americano, etc., o México é aquele que tem uma idade maior. Em resumo, esta sistemática atual não é sustentável, principalmente porque a expectativa de vida está aumentando. Então, as pessoas cada vez vivem mais e cada vez mais nós temos pessoas que, inclusive, eu conheço vários que começam a dizer que tem mais tempo de aposentado do que de trabalho, de contribuição. Então, é importante que nós enfrentemos, porque alguém tem que pagar isso. Este é o problema. se... Então, a conta tem que fechar, senão o país como um todo sofre. Por bem, vamos, portanto, mencionar que são necessárias medidas adicionais, certamente. Por exemplo, o presidente já enfatizou o maior engajamento do setor privado no processo de desenvolvimento do país. Como eu disse, a própria contenção de gastos do governo, já é isso, mas todo o projeto de privatização, de concessões, de outorgas, etc., a questão fiscal, de racionalização fiscal, esta reunião de hoje, deste Conselho, o governo está ouvindo os senhores e as senhoras. É muito importante que, como um todo, o setor privado, os trabalhadores, os empresários, os investidores, e todos os profissionais liberais estejam engajados no processo de crescimento do país e de discussão e de resolução. Reformas estruturais voltadas ao aumento da produtividade e da competitividade. Já mencionamos isso. Fortalecimento das agências reguladoras. Por quê? Para que as normas sejam claras e previsíveis. Por exemplo, na infraestrutura, isso é fundamental. um dos problemas hoje é a insegurança com as normas futuras. Portanto, é uma questão vital que quem vai investir tem uma previsão de lucratividade aceitável, que justifique o investimento, mas também de previsibilidade, que ela vai continuar. Porque, se as regras forem imprevisíveis e forem mutáveis, não há como se fazer isso. E a agência reguladora independente e sólida é importante e melhora do ambiente de negócios. Por exemplo, o que é esta questão do ambiente de negócios? É a questão, em última análise, da quão viável é produzir no país. No fundo, é isso. É uma medida do Banco Mundial que eles chamam de Doing Business. O que é? É uma lista que eles fazem de uma enorme série de assuntos e que eles fazem uma classificação de países. O Brasil, que já estava em 116, sendo o número um é o melhor, é o mais produtivo e vai caindo na escala de 100, aproximadamente, em 50, o Brasil estava lá em 116, piorou, agora está um pouco acima de 120. Nós fizemos um acordo com o Banco Mundial e o Banco Mundial vai nos dar toda a experiência, todo o banco de dados, nós vamos trabalhar juntos e o Banco Mundial, juntamente com técnicos aqui do governo federal, nós vamos trabalhar no sentido de não mudar o termômetro, mas, de fato, fazer com que a temperatura melhore. O que eu quero dizer é o seguinte, é fundamental aqui que as medidas tomadas, uma longa lista de medidas, de fato, vão fazer com que o Brasil seja cada vez mais produtivo. E aqui são questões desde grandes, como nós estamos discutindo aqui, até questões aparentemente menores, por exemplo, o presidente pensou não abrir e fechar a empresa, mas tem outras coisas, uma licença do corpo de bombeiros da cidade, lá, uma licença na junta comercial e vai por aí. Quer dizer, são uma lista enorme de assuntos que nós vamos atacar para que o país seja mais produtivo. Portanto, sumarizando o quadro, nós diríamos o seguinte, muitos avanços existiram de 94 até a década passada, porém, continua aberta a porta por crescimento excessivo dos gastos públicos e isso acelerou-se nos últimos anos. Entraram a despesa a dívida em uma trajetória insustentável e aqui eu vou mencionar algo muito importante. É essa razão fundamental pela qual o Brasil vive hoje a maior recessão da história nossa. Por quê? Porque começou cada vez mais a haver uma insegurança na sociedade da capacidade do governo de financiar essa dívida. A insegurança foi aumentando, com isso as empresas deixaram de investir, deixaram de contratar. A insegurança futura, evidentemente, somada à crise política e etc., uma série de problemas, então, nós entramos nessa trajetória cadente que começa a ser revertida. Mas, para isso, é fundamental, de novo, que essas propostas sejam aprovadas, como estão sendo, e essa é a extraordinária notícia. Nós temos, em relação ao que vimos nos últimos tempos, uma inflação que chegou a dois dígitos, novamente, taxas de juros reais nominais muito elevadas, etc., que é produto dessa desconfiança que nós enfrentamos no passado. A correção da deterioração das contas públicas é pré-condição para que a economia cresça, portanto, de forma sustentada, com estabilidade de preço, e assim voltar a gerar emprego e renda. Isto é que é a questão central do Brasil hoje, e todas as demais medidas, evidentemente, são fundamentais para aumentar a capacidade do Brasil de crescer. E isso, obviamente, será possível com a aprovação da proposta de emenda constitucional do teto e da Previdência, mas também, em seguida, de toda uma série de outras medidas de menor impacto, mas que são da maior importância, principalmente para que o país possa voltar a crescer mais. Quer dizer, no primeiro momento, nós temos que sair da recessão, voltar a crescer, entrar para o positivo o ano que vem, mas depois nós temos que cada vez mais aumentar essa taxa de crescimento. E muito importante, de forma sustentável, porque um dos maiores problemas que nós enfrentamos nas últimas décadas é esta questão de que de tempos em tempos nós temos uma crise. Por que esta crise? Na maior parte das vezes foi fiscal, se nós olharmos historicamente. Tem um problema fiscal, problema de dívida pública, seja no começo da década de 80, seja depois, seja na moratória de 97, depois do plano colo de 90, etc., depois na crise de 98, que levou à lei da responsabilidade fiscal de 99, depois de 2002, e agora? Isto é, nós temos que eliminar uma causa, um problema que está presente em toda essa trajetória, que é a questão da evolução, obviamente, insustentável das despesas públicas, não financiável ao longo do tempo. então, basicamente é isso. Com a aprovação da PEC e da reforma, nós poderemos ter uma diminuição consistente, como eu já mostrei, da despesa primária, em relação ao produto. Isto pode ser feito, e aqui é muito importante, no passado, como foi feito, era sempre com elevação permanente de impostos, corte temporário e agressivo de graça discricionário, temporário, porque não era sustentável, na medida que a Constituição assegurava, inclusive, o crescimento das despesas obrigatórias. Postergação de pagamentos, também, não vou nem entrar muito nesse detalhe, mas existem casos, de fato, quando nós assumimos, inclusive, a ideia foi, o primeiro desafio foi tentar, de fato, localizar e mostrar onde estavam os problemas, e principalmente as contas, contas não pagas que não estavam, inclusive, registradas no orçamento. Então, tudo isso hoje está transparente, está claro, deve estar declarado, estamos enfrentando a situação, de fato, de uma forma objetiva. O viés inflacionário da política fiscal desaparece, que esse é um dos problemas hoje, causando a longo prazo uma redução estrutural da taxa de juros, o que significa a taxa neutra, independentemente do que o Banco Central vai decidir fazer nas próximas reuniões, que aí já é uma questão de inflação. E a política monetária será mais eficaz, ciclos monetários, os ciclos de negócio passam a ser mais suaves. Ciclos econômicos têm, toda crise que afete o mundo todo pode afetar o Brasil, mas nós temos uma questão de que nós temos estado sujeito a crises frequentes e muito fortes. Portanto, nós temos que sair desse ciclo. O governo deixará de ser o grande observador de poupança, isso é fundamental. A taxa de investimento, o crescimento potencial serão aumentados e, em consequência, o emprego, o salário, o lucro e o bem-estar das famílias. Basicamente, é o que eu gostaria de colocar para todos. É importante a participação de todos. É importante que, depois disso, estejamos engasados nos próximos passos. Vamos em frente. obrigado por estarem aqui e vamos realmente mudar o Brasil. Continuamos com as intervenções dos senhores conselheiros. Pois não? Microfone, microfone, microfone. A questão de ordem. Questão de ordem é linguajar de advogado. Para todo mundo fica claro que se trata de uma advogada, aliás, brilhante advogada. Eu tenho que dizer que eu adorei todas as manifestações que foram feitas até agora por parte dos demais conselheiros, mas eu confesso que eu não sei qual foi o critério de escolha dessas falas que estão sendo feitas. e até assim, por um dos grandes motivos que eu aceitei participar desse conselho e eu vi, até quando fui convidada, da importância que o senhor presidente dava, a participação das mulheres e aqui também nessa manifestação que ele fez hoje. E quando se fala de reforma da presidência, da previdência, eu gostaria só de fazer um apelo ao senhor presidente. é indispensável que se mantenha a diferença da idade na aposentadoria. Nós não podemos tentando salvar este país mais uma vez nas costas das mulheres, porque nós sabemos que as mulheres ganham menos do que os homens. Sabemos que elas são as responsáveis pela casa, a dupla jornada de trabalho, ninguém duvida disso. Com isso, ela não consegue se qualificar profissionalmente. 32% das famílias estão só na mão das mulheres, nós sabemos disso. E também os idosos e os doentes da família sempre ficam a cargo dela. Então é absolutamente injusto, porque essa igualdade entre homens e mulheres que está na Constituição é uma igualdade a ser alcançada. E a Constituição é sensível a isso quando faz essas diferenças. Então acho que nós não podemos, e esse é o apelo que eu faço, pensar que existe essa igualdade, olhar para uma parcela mínima da população e esquecer a grande maioria das mulheres que de fato dentro do mercado de trabalho precisam ter esse olhar diferenciado e uma aposentadoria menor, porque ela vai continuar ajudando o Estado, criando os netos para as mães poderem trabalhar e nós sabemos que essa é a realidade. Então o que eu gostaria de fazer, e a intervenção foi em função disso, porque não não fui consultada da possibilidade, era o que eu gostaria. Obrigado, muito obrigado. Está registrado. Nós vamos pedir escusas aos conselheiros que já se manifestaram e vamos enunciar aqui àqueles que já se manifestaram com a métrica que vamos observar de agora em diante. Nisa Guanais é fundador do Grupo ABC de Comunicações. Todo mundo sabe, mas sempre é bom a gente lembrar, não é? Paula Belizia é presidente da Microsoft Brasil. Murilo Aragão é sócio, fundador e presidente da Arco Advice e do Instituto Brasília. Luísa Helena Trajano é presidente do Conselho do Magazine Luiza e do Instituto para o Desenvolvimento do Varejo e de VE. Pois bem, passamos à segunda rodada de intervenções e iniciamos pela doutora economista-chefe da XP Investimento, Zeyna Latif. Bom dia, senhor presidente, bom dia a todos, autoridades presentes, membros do Conselho. o governo tem dado a devida ênfase na questão fiscal, que eu julgo absolutamente adequado. Acho que não há dúvidas que a crise fiscal é a mãe de todas as crises, então não temos muita opção aqui. Mas feitas essas considerações, eu gostaria de avançar em três pontos. O primeiro ponto já foi colocado pelo Nizam, que é a questão da comunicação, quer dizer, a questão da transparência. Comunicar o quê para a sociedade, na verdade? a comunicação é necessária, mas eu acho que precisamos ter transparência do tamanho do rombo fiscal, do tamanho dos esqueletos que a gente pode ter para o futuro. Isso é particularmente importante agora nessa discussão da grave crise dos estados, acho que a sociedade precisa saber o tamanho do déficit atuarial dos estados, o tamanho dos esqueletos que a gente pode ter. Então, nessa comunicação, acho que é assim, transparência em relação à gravidade da crise. A transparência, ao meu ver, ela fortalece a nossa democracia, ela, de alguma forma, é uma vacina para que futuros governantes não caiam nos erros do passado e que a gente, de fato, respeite disciplina fiscal. Então, essa é a primeira colocação. A segunda colocação é que eu temo que a lua de mel ela está indo embora. Quando a gente olha o comportamento até dos índices de confiança, a gente percebe que já não tem o mesmo vigor na sua recuperação. O cenário internacional tampouco ajuda. A gente observa os preços de ativos, quer dizer, o dólar, a bolsa, a curva de juros, já num outro movimento. Então, isso, ao meu ver, indica uma necessidade de celeridade no avanço de reformas. Eu vejo muitas vezes o governo avançando por etapas que eu acho absolutamente pragmático, mas eu acho que talvez tenha que abrir algumas etapas e correr em paralelo. Então, acho bastante importante que rapidamente seja enviada a PEC da Previdência e o diálogo, necessário diálogo e comunicação com a sociedade e todas as negociações políticas. Na questão dos estados, dada a gravidade da crise, acho que vai ter que ter de alguma forma, uma vez os dados em cima da mesa sobre o tamanho do problema, quais as medidas estruturantes que os estados propõem e aí sim, após isso, ter algum tipo de mão estendida do governo. Eu acho que não dá para o governo federal estender a mão sem ter algo concreto dos estados em relação a questões estruturantes. Já foi feita a renegociação da dívida e acho que faltaram números, faltaram realmente diagnósticos claros do que precisa ser feito. E a última consideração, o ministro Meirelles já falou sobre a agenda microeconômica, eu julgo que seria muito importante delimitar mais claramente essa agenda. Nós sabemos que tem um norte, que tem prioridades, mas acho que é importante o governo estabelecer o que é a agenda para os próximos dois anos e aqui gostaria muito que fosse explorada a questão da complexidade tributária, a questão da necessidade de definição do papel das agências governamentais para a questão do investimento em infraestrutura. Como os papéis não estão bem delimitados, a gente acaba tendo também uma maior insegurança jurídica no país. Então, acho que esses dois pontos merecem, ao meu ver, nós nos debruçarmos. Acho que a própria posição do Brasil nesses rankings de competitividade já dão uma dica daquilo que é prioridade no curto prazo e muitas vezes medidas administrativas que podem resolver. Então, enfim, a minha colocação é essa, quer dizer, como economista o que eu tenho a dizer é que eu acho que o quadro econômico é extremamente frágil, nós ainda estamos buscando, procurando aí sinais de fato de estabilização da economia, portanto, não há uma margem de erro muito grande, realmente precisa ter celeridade nessas agendas todas. E aí, acho que um ponto para todos nós aqui nessa sala, enfim, para a sociedade, não é apenas a questão de enfrentamento do governo, mas eu acho que todos nós temos que sentir o peso, a responsabilidade nos ombros pelo país. Toda vez que o governo propõe uma medida, alguém se manifesta e é contra, porque, claro, tem sempre uma legitimidade na defesa, mas se todos nós formos defender interesses particulares, o Brasil não vai resolver, mesmo melhor, mais bem-intencionado dos governos. É isso, obrigada. Obrigada. de Miseu Padilha, demais autoridades presentes, companheiros aqui de conselho. É com grande satisfação que vejo hoje o Brasil no rumo correto, pois estávamos no caminho do colapso, consequência de políticas inconsistentes e equivocadas por muitos anos, que minaram completamente a confiança na capacidade do governo anterior de reestabelecer o crescimento econômico. Havíamos entrado numa espiral negativa que certamente nos levaria ao fundo do poço. O novo governo assumiu e rapidamente definiu uma equipe econômica de alto nível que propôs um programa crível, realista, e, com isso, reestabeleceu a confiança. E, assim, aquele cenário econômico pior que estávamos caminhando saiu de cena. Mas precisamos retomar o desenvolvimento, pois só com o crescimento seremos capazes de solucionar os nossos problemas. A crise tem raízes profundas, frutos de vários anos de políticas equivocadas. E a quantidade de problemas acumulados é muito grande. Além de bastante conhecidos problemas no setor público, há também diversas mazelas em vários setores da nossa economia privada. É certo que anos de políticas ruins não se resolvem em poucos meses de boa gestão. Portanto, teremos que perseverar nesse caminho até que os resultados apareçam. É certo também que temos que primeiro colocar a casa em ordem, retomar o equilíbrio fiscal, adotar políticas que fortaleçam a confiança no bom funcionamento do mercado, com o mínimo de interferência, além daquele necessário para seu bom funcionamento. Reformas são necessárias. E cumprimento Vossa Senhoria e seu Ministro da Fazenda pela coragem em propor um programa de reformas com a PEC 241 e a reforma da Previdência. Ambas essenciais para retomarmos o equilíbrio fiscal ao longo dos próximos anos. A proposta tem a sabedoria de criar um caminho sólido e confiável para esse objetivo, porém, sem criar nenhum trauma de cortes, despesas e aumento de impostos no curto prazo. No entanto, só retomar o crescimento, o equilíbrio fiscal não resolverá nossos problemas. Ele é condição absolutamente necessária, sabemos disso, para o crescimento sustentável, mas não é suficiente. Assim, outras reformas terão de ser feitas para impulsionar o crescimento acima de 2% ao ano do nosso atual PIB potencial, sob o risco de ficarmos condenados a desempenhos medíocres por muitos anos. Acredito que só o desenvolvimento econômico reduz a pobreza. Assim, gostaria de sugerir três reformas que me parecem bastante importantes, senhor presidente. Em primeiro lugar, a reforma trabalhista. ela é essencial. Hoje estamos numa situação em que não existe empresa no Brasil que seja capaz de cumprir todos os detalhes formais de nossa legislação trabalhista e mais, das súmulas emitidas pelo TST. Se nenhum dos nossos melhores empregadores, públicos ou privados, é capaz de cumprir as normas e leis, é porque tem algo muito errado nesse sistema. A forma de organizar o trabalho, em especial o jornal de trabalho, não pode ser rígida e idêntica para todos os setores e empresas, desde empregados domésticos a operadores de plataformas de petróleos, de garçons de restaurantes a metalúrgicos. Hoje, o empregador está assustado e acuado. O passivo trabalhista das empresas cresce ano a ano. Assim, flexibilizar essas questões são essenciais para que retomemos a capacidade de gerar empregos e viabilizar atividades hoje muito difíceis de se viabilizarem no Brasil. Portanto, retomar a negociação, tornar a negociação prevalente entre empresas e sindicatos sobre as súmulas do TST e a legislação é essencial para dinamizarmos o mercado de trabalho. Minha segunda sugestão seria de reforma seria nas regras atuais de intermediação financeira. Aqui, seria desejável tornar mais flexível o direcionamento de recursos captados, não apenas pelos bancos, mas também os de fundos e fundações, públicos e privados. Hoje, no Brasil, temos um grande direcionamento de recursos para fins específicos, o que reduz a eficiência da intermediação financeira e o poder da política monetária. A incidência de tributação de forma compartimentada também intensifica o problema. A rigidez no direcionamento, a tributação assimétrica torna tanto a taxa selic como os spreads bancários mais elevados do que deveriam ser. Finalmente, vejo como cidadão hoje que para formar uma coalizão estável no Congresso de 35 partidos e em crescimento não é uma tarefa simples, nem leva ao melhor funcionamento da democracia. Embora a vossa senhoria tenha conseguido formar uma maioria no Congresso Nacional, mostrando uma habilidade diferenciada, não é o caso de se supor que todos os presidentes no futuro terão a mesma habilidade, o mesmo sucesso. Assim, seria fundamental e importante uma reforma política que reduzisse o número de partidos representados no Congresso Nacional para dar mais capacidade de ação no ambiente de estabilidade política a futuros governantes. Enfim, é uma agenda grande e o caminho é longo, senhor presidente, mas temos que perseverar com políticas econômicas que fomentem a confiança e o melhor funcionamento dos mercados. Muito obrigado. De imediato, o ex-governador do Rio Grande do Sul e presidente do Instituto Reformar de Estudos Políticos e Tributários, Germano Rigotto. Senhor presidente, senhores ministros, senhor presidente Michel Temer, ministro Eliseu Padilha, ministro Meirelles, governador do Estado do Distrito Federal, Rolenberg, e prezada secretária Patrícia. Senhores conselheiros, senhoras conselheiras, eu acredito que tudo o que foi dito pelos conselheiros que já se manifestaram demonstra a vontade, sim, desse conselho de ajudar, de auxiliar, senhor presidente, a sua tarefa de realização das grandes reformas que o país precisa. o Galo Dens Torquato que está aqui do meu lado me dizia que o governo Michel Temer poderá ser considerado o governo das reformas. Não a reforma fiscal apenas, que o ministro Meirelles tão bem está conduzindo. Reformas que passam, sim, por uma definição final, agora do Senado Federal, com relação ao teto do gasto público. Reformas que começaram e foram muito bem conduzidas junto ao Congresso Nacional com uma mudança da lei do petróleo. Reformas que continuam na questão do aumento da receita do Estado no projeto de repatriação que está indo para uma segunda etapa. Quer dizer, eu poderia enumerar aqui, já em pouco tempo, avanços importantes que foram conquistados. E quero dizer, senhor presidente, que eu concordo plenamente com a ação do governo com relação ao time dessas reformas. não acredito que seria interessante a reforma previdenciária estar tramitando no Congresso Nacional, eu fui líder de governo, fui líder da maior bancada dentro do Congresso Nacional, não acredito que seria interessante a reforma da Previdência estar tramitando antes da finalização da tramitação da PEC do gasto, do teto do gasto público. A PEC do gasto, felizmente, está bem encaminhada, deverá ser concluída a sua votação agora até o início do mês de dezembro e nós poderemos ter já o início da tramitação da reforma da Previdência que é fundamental. Mas, se os encaminhamentos que o Poder Executivo, que o governo federal conduzido tão bem por vossa excelência está, sendo, nesse momento, elogiado aqui dentro desse Conselho, nós sabemos que os desafios seriam imensos nesses próximos meses e até 2018. A tarefa de vossa excelência, com certeza, senhor presidente Michel Temer, será de ser, sim, o governo das reformas. E a reforma que não passa apenas pela reforma da Previdência, não passa apenas pela reforma fiscal, não passa apenas por um processo de desburocratização tão falado aqui, mas que passa, sim, por aquilo que nós trabalhamos juntos. Quando o senhor, presidente da Câmara Federal, me designou para ser presidente de uma comissão de reforma tributária, lembra que um governo que nós apoiavamos, um governo que eu tinha o orgulho de ser líder, infelizmente cometeu um erro de não acreditar na reforma tributária quando nós chegamos muito próximos de aprovar um projeto que hoje o país seria totalmente diferente, com um sistema desburocratizado, simplificado, racional, com os encargos sobre as empresas sendo muito menores, o que significaria mais competitividade, infelizmente, naquele momento, a área econômica do governo com medo de perder receita, ministro Meirelles, existe dentro das áreas econômicas dos diversos governos um receio que uma reforma tributária, que ela vai ser elaborada, mas vai ser implantada em etapas, com longa transição, um receio de perda de arrecadação. Uma reforma tributária na arrancada ela não pode criar problemas fiscais para o governo e não pode significar uma redução da carga tributária total, mas ela pode significar sim uma redução de cargas setoriais com uma ampliação da base tributária que vem da racionalização, da simplificação do sistema. Então eu quero dizer que a tarefa desse conselho será nesses próximos meses ajudar o governo a se não conseguir no final do governo Temer ter, por exemplo, ao lado da reforma da Previdência, ao lado da reforma trabalhista, termos uma reforma tributária aprovada no Congresso Nacional, mas nós temos que encaminhar obrigatoriamente uma mudança profunda do sistema tributário nacional. E eu quero dizer que esse conselho que tem essa representação da sociedade com pessoas com tanta história, com tanto trabalho realizado, poderá ajudar muito nisso tudo. Eu vejo as concessões como algo muito importante nesse momento. A modelagem das concessões está sendo feita. O Marquesan, há pouco via que eu ia falar, me disse aqui, governador, não deixe de falar sobre a questão de, nas concessões, não termos reserva de mercado para a indústria nacional, mas nós termos contrapartidas que protejam minimamente a indústria nacional dentro de um momento que custo Brasil, juro, câmbio, logística, carga tributária, tiram condições de competir nas concessões com equipamentos, com serviços que vêm de fora. Essas contrapartidas o governo vai ter que cuidar na modelagem dessas concessões que está para ser anunciada. Então, parabéns pelo trabalho. Parabéns porque as concessões, não tenho dúvida que é a forma de nós termos mais investimentos, nós termos mais desenvolvimento e nós resolvermos o gargalo hoje da logística que é sério na questão do custo Brasil. Eu peço, senhor presidente, que esse conselho seja realmente bem utilizado. O nosso trabalho aqui vai ser três vezes no ano nos reunirmos para tratarmos das questões que estão sendo debatidas no conselho, mas eu não tenho dúvida que o grande trabalho vai ser nos grupos de trabalho que vão ser elaborados, grupos de trabalho que, como disse a secretária Patrícia, serão no máximo nove, mas que poderão ser quatro, cinco ou seis, mas grupos de trabalho que terão que não apenas opinar sobre o que o governo está fazendo, mas apresentar novas sugestões. Então, eu me coloco à disposição e agradeço a oportunidade de estar junto com esses conselheiros, essas conselheiras que, com certeza, vão dar uma grande contribuição ao governo. Muito obrigado. e, de imediato, passamos ao senhor Antônio Neto, presidente da Central dos Sindicatos Brasileiros. Bom dia, senhor presidente, bom dia, ministro Meirelles, ministro Padilha, demais ministros, em especial aqui o nosso querido ministro do trabalho, Ronaldo Nogueira, senhoras e senhoras conselheiras, secretária do SEDES, Patrícia, demais funcionários do SEDES. É uma honra retornar ao SEDES. Eu tenho tido oportunidade de colocar o presidente Temer antes a importância desse fórum. Esse é um fórum muito importante para a sociedade e, principalmente, para a presidência da República. Aqui, nós acabamos com os ranços entre os setores. Então, eu ouço o Nisan falar contra a legislação de Vargas e eu sou um defensor da legislação de Vargas. Então, nós vamos ter que discutir, trocar a informação para que a gente possa efetivamente ter claro o que significa a legislação trabalhista. Não somos contra a mudança, não. Pelo contrário, eu sou, inclusive, do setor de tecnologia da informação, setor que inova, que transforma, que modifica. Não tenho medo de mudanças, mas precisamos ver o que queremos efetivamente mudar. Nós achamos, e já dissemos isso ao presidente, ao ministro Padilha, que a sodada reforma da Previdência é preocupante. Temos que discuti-la com muita tranquilidade, envolvendo a questão do diferenciamento de idade entre homens e mulheres, diferenciamento de uma série de outras questões, mas que, acima de tudo, estamos aptos a discuti-la. Sabemos que não será uma discussão simples da sociedade, assim como não será simples a reforma trabalhista. Estamos dispostos a fazê-lo, mas acreditamos, presidente, que tem algumas coisas muito mais rápidas, também muito difíceis, que deverão ser feitas. O novo Pacto Federativo. É impressionante a necessidade de um novo Pacto Federativo. Definição, essa questão dos afazeres de cada Estado, cada município, como é que funcionaria isso? É necessário isso? E sei que o senhor defende a necessidade de uma reforma do Pacto Federativo. Uma reforma tributária, falou muito bem Germano Rigotto, desde, acho que de Paulo Ponte, que também fez a primeira proposta de reforma tributária, quantos anos, quase 20 anos tentando fazer reforma tributária e não se consegue fazer. Uma reforma política partidária. Falou bem aqui alguém há pouco que disse que é impossível fazer uma coalição política com 35 partidos. Ou seja, eu lembro uma vez um ministro de articulação política disse, toda votação aqui eu tenho que receber 300 deputados. Não há respeito à liderança partidária. A conversa com deputados. Então, há necessidade disso. Por fim, eu queria dizer da nossa preocupação do momento sindical. É a questão da dívida pública. Que toda hora é colocada, todas as mudanças feitas, todas as questões colocadas, mas a dívida pública não entra na pauta. Nós precisamos fazer essa discussão porque ela consome hoje, Roberto Jusso, consome hoje 42 ou 47,5% de todo orçamento inicial do governo. Se não equalizarmos isso, pode mexer onde quiser. Isso é um sistema perverso. E, por último, é uma coisa que eu já disse ao presidente Temer algum tempo atrás. Onde estão as nossas reservas de quase 400 bilhões de dólares. Eu brinquei até com o nosso querido deputado Peronde, que quando eu faço poupança, no momento da dificuldade, eu retiro o dinheiro da poupança e aplico. Não faço mais dívida. Por que não trazer pelo menos uma parte do que está lá, metade daquela dívida, para que a gente possa colocar internamente e ajudar a solucionar o problema que nós estamos atravessando no momento. Era isso. E creio que nós vamos ter bons debates, boas discussões. Esse é um grande fórum. Muito obrigado pela honra de ter me convidado, presidente. Havia na pauta uma participação minha nesse momento, mas quero subscrever toda a apresentação do ministro Meirelles e pedir apenas que vá na penúltima lâmina, a lâmina do Juscelino. quero fazer eco as palavras da da nossa Luísa. Vamos ver o que disse o Juscelino e o que disse a nossa Luísa em instantes. Só um minutinho. uma lâmina apenas. Como político sempre que vai precisar de microfone normalmente ele tem problema. Vamos avançar nas intervenções. Cláudia Senga que é pronto. O que diz lá Dra. Luísa Trajano o que dizia o Getúlio? O que dizia o Getúlio? O que dizia o Juscelino? Nós queremos agora com o Juscelino parodiar a Luísa Trajano. Creio na vitória final e inexorável do Brasil como nação. Foi mais ou menos o que ela disse ao final das palavras dela. é que toda a travessia que estamos fazendo é exatamente para chegar nesse ponto de vitória. Portanto era só isso agradeço muito e passo de imediato para que nós alcancemos o relógio passo de imediato a palavra a Cláudia Sender presidente da Latam Hairlines do Brasil. Muito obrigada ministro Padilha vossa excelência presidente Michel Temer através do qual cumprimento todas as autoridades aqui presentes. Senhoras e senhores conselheiros queria também como a Luísa começar agradecendo ao ministro Padilha e a Patrícia Aldi pela reestruturação e reativação do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social. Sem dúvida o momento que nós vivemos hoje no nosso país mas também no mundo nos convoca a contribuirmos todos nós com as nossas melhores ideias e com todo o nosso empenho. Não só para que o Brasil retome a sua trajetória de crescimento mas que o faça de maneira sustentável mirando um futuro mais próspero para todos em nossa nação e não só aqueles aqui presentes. Sabemos da gravidade da crise pela qual passa o nosso país e da transformação pela qual passa o nosso planeta. Sabemos também que as antigas propostas só vão entregar os mesmos antigos resultados. Por isso temos que olhar para frente e não existe um movimento mais propício do que esse para inovarmos com soluções criativas e que gerem valor real para a nossa sociedade. Também tenho plena confiança na capacidade de superação do Brasil e acredito convicta que a retomada do crescimento do Brasil está totalmente atrelada à sua capacidade de gerar competitividade e inserir-se nas grandes ligas mundiais como ator viável e competitivo tanto na indústria quanto na prestação de serviços. E para isso será essencial abordarmos temas complexos vários dos quais já foram mencionados aqui que minam a nossa competitividade limitam o nosso crescimento no mercado interno e nos colocam numa posição minimamente secundária no mercado mundial como por exemplo a legislação trabalhista bastante antiquada que não protege nem o empregado e nem da segurança ao empregador e a nossa estrutura tributária que está entre as mais complexas do mundo gerando custos desproporcionais às empresas e à máquina pública. Temos uma tremenda oportunidade de recolocar o Brasil na rota de investimentos no curto e no médio prazo mas para isso precisamos desobstruir as barreiras burocráticas torná-nos mais simples e mais eficientes para que todos tenham novamente a oportunidade de investir trabalhar e empreender de forma digna realizar as reformas trabalhista e fiscal fomentar intensamente o investimento em infraestrutura e implementar mecanismos que promovam a cooperação entre o público e o privado nunca foram tão emergenciais temos que agir com assertividade e rapidez como disse a Zena o primeiro passo está sendo dado com a PEC do teto porém precisamos de muito mais precisamos que o país sinalize de forma muito contundente o seu viés pela modernização pela estabilidade institucional pela segurança jurídica para que os investimentos voltem ao país oportunidades para demonstrar esse viés não faltarão a incerteza e o pessimismo nos colocaram num círculo vicioso onde o investidor coloca os seus investimentos em compasso de espera reduzindo a força de trabalho o trabalhador com medo de perder o emprego deixa de consumir o que leva com que as empresas produzam menos e consequentemente reduzam ainda mais as suas equipes um exemplo claro desse efeito está sendo sentido no nosso setor no setor de aviação onde depois de mais de uma década de crescimento sem parar nós tivemos esse ano menos de 10% passageiros do que no ano anterior e uma redução de mais de 60 aeronaves na frota brasileira mas o que nós realmente queremos é voltar a unificar o país de dimensões continentais através do transporte aéreo queremos oferecer mais frequências para mais destinos universalizando esse que é a única forma de conectar esse transporte que é a única forma de conectar o nosso país com segurança e muita qualidade empresário gosta mesmo de investir empresário gosta de empregar mais empresário gosta de crescer mas para isso precisamos estar alinhados às regulamentações e às práticas globais que nos permitam ser competitivos frente aos gigantes mundiais esta competitividade é o que vai nos proporcionar retomar o crescimento de longo prazo no país criando as tão desejadas oportunidades para que o empreendedorismo e a criação de empregos sejam retomados aumentando a geração de renda não de forma assistencialista mas de forma sustentável que seja perene gerando valor para toda a sociedade crescer e desenvolver de forma sustentável implica em reduzir de forma muito significativa a desigualdade no nosso país não haverá sustentabilidade sem a inclusão de todos os brasileiros e esse trabalho não é só do governo faz parte do conjunto de uma obra que envolve muitos atores representantes da sociedade civil sindicatos empresariado e sim também o próprio governo é a partir deste diálogo que se inicia hoje que podemos começar a reescrever uma nova narrativa a famosa história que o Nizam aqui fala que precisamos contar poucos fóruns apresentam mais condições de reunir um grupo tão diverso e engajado como esse conselho o tamanho do nosso sonho da nossa ação deve ser igual ou maior a grandiosidade e a diversidade da nossa nação todos aqui somos líderes e responsáveis por esse processo de mudança de inovação e de renovação encerro com uma frase que me disseram outro dia que falaram que o pessimismo é necessário para nos trazer a voz da razão mas o otimismo é a alavanca que nos move a ação nesse momento devemos renovar nossos votos de otimismo confiança e entusiasmo nesse Brasil que juntos estamos reconstruindo e partir imediatamente a ação porque é isso que os brasileiros esperam de nós muito obrigada e mãos a obra Renata Vilhena conselheira da Associação Brasileira de Recursos Humanos e professora associada da Fundação Dom Cabral bom dia a todos senhor presidente me permita retomar aqui uma parte da fala do ministro Henrique Meirelles onde ele mencionou a última pesquisa do doing business na qual o Brasil caiu duas posições no ranking de competitividade ficando atrás de países como Sri Lanka Ruanda Botsuana e Jamaica nesse ranking dois itens foram pior avaliados o de facilidade de abertura de empresas com uma média de 101 dias frente a 31 em média na América Latina e no Caribe e o segundo o pagamento de impostos que além de apresentar tarifas elevadas requer um despende de mais de duas mil horas no ano para os trâmites relativos a pagamentos seis vezes maior do que o tempo gasto na América Latina e no Caribe em média isso demonstra que há muito a ser feito pelos governos para melhorar o ambiente de negócios e facilitar o crescimento cito em especial dois pontos a implantação de uma cultura de planejamento em que os governos passem a se planejar para o curto médio e longo prazos a partir de um diálogo aberto com a população e com o setor produtivo e a modernização dos governos com a adoção de tecnologia e simplificação de processos o planejamento deve ser feito a partir de uma visão centrada na construção de um ambiente que oportunize negócios e geração de empregos em que o Estado seja visto como indutor e facilitador permitindo que os empreendedores sintam-se mais motivados para o seu protagonismo natural no desenvolvimento econômico quero chamar atenção aqui para as micro e pequenas empresas as que mais sofrem com uma estrutura complexa e pesada para os empreendedores mesmo que se registre uma mortalidade 60% mesmo que se registre mortalidade de 60% dessas empresas nos cinco primeiros anos de vida são elas responsáveis por gerar cerca de 27% do PIB nacional e mais da metade dos empregos formais no país se nos concentrarmos na magnitude do que isso representa ou seja o peso das micro e pequenas empresas versus sua taxa de mortalidade com todos os ônus que recaem sobre a dinâmica econômica os efeitos nocivos nas relações de emprego e alterarmos com sustentabilidade para se ter um percentual menor dessa mortalidade já teremos um avanço extraordinário no ambiente que respira negócios e empreendedorismo em definitivo o estado não pode ser visto mais como um entrave e um ônus para a prática de negócios neste segmento é preciso assegurar quem sabe uma carta de princípios para a sustentabilidade de micro e pequenas empresas com poucos itens em que os governos comprometam cumpram e entreguem regras e relacionamentos que possam fortalecer fundamentos que propiciem maior sobrevivência nesse universo de empresa se o estado for eficiente e assertivo nesses princípios que não precisam de ser muitos já haverá uma mudança no ambiente uma redução de custos de ambos os lados além disso os governos de maneira clara devem garantir uma ampliação da participação das micro e pequenas empresas nas compras governamentais e representar e repensar as formas de contratação de serviços para permitir por exemplo que as empresas conhecidas como startups possam contratar com o setor público trazendo mais inovação e soluções tecnológicas inovadoras com redução de custos para o próprio estado devem ser portanto pontos-chave no planejamento a simplificação tributária e do ambiente regulatório o mapeamento e priorização das infraestruturas mais importantes para o desenvolvimento do nosso país e a qualificação dos recursos humanos para uma cultura mais inovadora e empreendedora os governos precisam ser mais ágeis para embarcar avanços tecnológicos e terem uma agenda permanente de modernização o uso de tecnologia permite soluções abrangentes de alto impacto a custos relativamente menores do que aqueles de soluções tradicionais o governo eletrônico deve ser priorizado como forma de facilitar o relacionamento com os cidadãos e empresas permitindo novas formas de participação de otimizar os recursos públicos com a redução de desperdícios implantação de políticas públicas de alto impacto melhoria nos processos de compras e de execução orçamentária e de dar maior transparência as ações do governo momentos de crise e restrições exigem maior criatividade dos gestores e devem gerar oportunidades para uma mudança estrutural é mandatório que governos no Brasil não importa a esfera se reinventem a população exige novas formas de interação com o poder público e o mercado necessita de um ambiente mais estimulante a realização de novos negócios a crise exige que se aprenda a fazer mais com menos e isto não é um mantra é uma necessidade nós precisamos compreender que tudo isso é possível e pode ser feito agora é urgente descomplicar e não apenas desburocratizar descomplicar é uma percepção simples e direta dos empreendedores que os governos são parceiros e promotores de melhor ambiente de negócios portanto vamos planejar e inovar é o que eu espero aqui deste conselho muito obrigada senhor Deusmar queiroz presidente do conselho da Abrafarma associação brasileira de redes de farmácias e drogarias excelentíssimo senhor presidente senhores ministros autoridades senhores conselheiros conselheiras minhas senhoras meus senhores sou debutante no conselho e acredito que estamos aqui exatamente para na medida do possível apresentar a nossa opinião no sentido de que o governo traça um plano para a retomada do crescimento econômico governo e empresários podem sim dar as mãos para contribuir e construir esse futuro que desejamos parto do princípio de que o sucesso de uma administração pública está intimamente ligada vinculada a três fatores três funções capital físico que podemos definir como sendo infraestrutura necessária ao desenvolvimento da atividade econômica e a mobilidade social e física capital humano relacionado a existência de lideranças transformadoras assessoradas por pessoas capacitadas e comprometidas capital institucional representado por uma legião uma legislação atualizada regulamentando as relações entre os atores que interferem na vida pública uma gestão pragmática funcional com eficiência executiva de tal forma que faça o projeto realmente acontecer some-se a isso garantir que a legislação seja cumprida e haja pacto de lealdade entre o Estado e os empreendedores aos compromissos firmados temos aqui expertos em muitas áreas da economia e da sociedade eu quero dar minha contribuição falando de iniciativas que podem mudar a face da saúde brasileira e do bem-estar da população presido a Abrafarma associação brasileira das redes de farmácias e drogarias que congrega as 27 maiores redes de farmácia do país com aproximadamente 7 mil pontos de vendas estabelecido em mais de 600 municípios abrangendo serras sertão e litoral inclusive na cidade de Manacapuru que fica entre o Rio Negro e o Solimões somos menos de 10% das farmácias do Brasil mas representamos 43% do mercado nacional adotamos como meta nos últimos anos repensar o varejo e o papel do profissional farmacêutico para assegurar mais valor à sociedade estamos convencidos que este profissional deve ter função muito mais nobre do que entregar caixinhas de medicamento ao usuário e reestabelecer e esclarecer eventuais dúvidas o farmacêutico pode colocar suas competências a serviço de uma proximidade maior com o cliente agregando mais valor à sociedade a iniciativa prevê oito novos serviços que podem ser prestados nas farmácias orientação sobre hipertensão sobre diabetes sobre colesterol sobre tabagismo sobre obesidade sobre revisão da medicação senhor presidente com uma pequena revisão na legislação da agência nacional de vigilância sanitária sem qualquer ônus para o governo federal estadual ou municipal as farmácias bem estruturadas podem provocar uma verdadeira revolução silenciosa e contribuir para a melhoria da saúde brasileira através de três simples passos primeiro identificando riscos através de testes laboratoriais rápidos 70% da população nunca fez um exame nunca fez um check-up segundo atuando na prevenção através da aplicação de vacinas pois a cobertura vacinal de 11 a 59 anos no Brasil é ruim para não dizer praticamente inexistente e terceiro melhorando a adesão ao tratamento através do acompanhamento do farmacêutico esses três passos simples de ser executados na farmácia podem em médio prazo reduzir o abandono ao tratamento e o Brasil voltar a produzir de uma forma eficiente inclusive reduzir as filas do SUS abarrotadas de agravos que podem ser evitadas se cuidarmos da prevenção da imunização e as pessoas cumpram o tratamento médico temos mais de 100 mil farmacêuticos no Brasil prontos para serem verdadeiros protagonistas no combate à precariedade do serviço público o país precisa empunhar a bandeira da esperança e voltar a pensar grande precisa esquecer os percalços momentâneos e acreditar na nossa capacidade brasileira de superar crises as crises são cíclicas elas vêm e vão mas como acontece nas tempestades a bonanza nos aguarda bem ali adiante com o sentimento o surgimento das dificuldades senhor presidente queria pedir ao senhor para o senhor ter uma atenção especial ao abastecimento de água para consumo humano é motivo de vergonha para qualquer governo e para qualquer membro desse conselho aceitar que ainda hoje depois de tanto avanço econômico brasileiros nordestinos estejam morrendo de sede espero que o senhor tenha uma atenção especial vamos junto combater esse problema e caminhar para as soluções roga a Deus que nos ilumine nos abençoe para que possamos contribuir efetivamente para o tão necessário retomada do crescimento econômico muito obrigado bem como bem disse o presidente Temer é uma reunião de trabalho então eu apenas antes de anunciar a última intervenção agora da parte da manhã quero lembrar que as 14h30 iniciaremos aqui nesse mesmo local em formato diferente as oficinas de trabalho e passo já de imediato a palavra ao doutor Abílio Diniz presidente do conselho de administração da península participações e da BRF senhor presidente ministro Padilha ministro Meireles seus conselheiros parece que eu sou o último a falar pode ser um privilégio mas eu estou encarando com uma imensa responsabilidade fico satisfeito porque pelo menos me parece é um consenso entre todos os conselheiros e todos aqueles que falaram de encarar a realidade que nós estamos vivendo com esse governo como todos nós temos dito voltou a esperança e está voltando a confiança nós não podemos deixar voltar a ilusão a ilusão é muito ruim nós podemos imaginar que nós vamos crescer já em 2017 tudo aquilo que nós deveríamos e gostaríamos que nós vamos diminuir o desemprego de forma substancial que o país está preparado para crescer nós não podemos ter essa ilusão as coisas são muito difíceis as pessoas eu tenho impressão olham para o ministro Pereira e dizem o senhor tem que ativar a economia o que o senhor vai fazer para desenvolver para o crescimento como é que nós podemos destravar esse país para o crescimento é muito difícil não há investimento o estado não tem não tem condição de investir as empresas estão endividadas as famílias estão endividadas não dá para fazer o crescimento através do consumo as nossas dificuldades são enormes existem coisas boas é claro que existem coisas boas a inflação está caindo tem um trabalho muito bom através do banco central tem essa PEC dos gastos que é absolutamente fundamental para o país existem outras coisas já engatilhadas reforma da previdência mas as nossas dificuldades são grandes claro que podemos contar com a poupança externa a poupança externa é muito grande há muita liquidez no mundo e os investidores estão sequiosos para investir no Brasil para isso é preciso que nós façamos nós destravemos todos os problemas da infraestrutura para que nós possamos receber investimentos externos agora eu acho presidente caros ministros que é uma grande tarefa que o senhor pode liderar nesse país realmente construir o Brasil do futuro o Brasil precisa ser reconstruído o Brasil está travado o Brasil está amarrado está amarrado inclusive na constituição de 88 1988 o Brasil tem inúmeras dificuldades que só através de reformas estruturais nós vamos ultrapassar e o senhor pode liderar isso mais do que fazer o Brasil do presente se o senhor não consegue fazer coisas importantes agora porque não é permitido com o país que o senhor recebeu vamos construir o país do futuro o senhor pode fazer isso agora o senhor não vai fazer isso sozinho o senhor tem que fazer isso conosco aqui esse conselho representa a sociedade civil esse conselho representa todos os brasileiros nós temos que parar de reclamar do governo parar de esperar que o governo faça alguma coisa por nós dizer o que nós podemos fazer para o nosso país é o momento de pensar Brasil é o momento de realmente pensar grande de largar um pouquinho o nosso mundinho eu sei que às vezes dói que às vezes é difícil mas é o momento de largar isso um pouquinho de lado e pensar Brasil o que nós podemos fazer para ajudar o senhor vai ter uma tarefa imensa muito difícil para realmente aprovar todas as medidas estruturais o senhor tem aí um problema com os estados o senhor vai ter que socorrê-los e vai ter que jogar duro porque eles vão ter que se enquadrar numa série de coisas o senhor Mano Rigoto falou em reforma tributária será que não dá para o senhor fazer pelo menos unificação das tarifas do ICMS das alíquotas do ICMS avançar esse país fazer com que esse país acabe com a guerra fiscal existe uma série de coisas que dá para o senhor fazer e eu tenho certeza que está na sua pauta na sua agenda para fazer agora para isso o senhor precisa de ajuda que vai ter que jogar duro o cooperativismo existe no mundo inteiro mas nesse país ele é muito forte o senhor vai ter cada vez resistências maiores para encaminhar todas as reformas eu acho que isso é que nós temos que nos comprometer com o senhor com os ministros comprometer com esse país que a sociedade civil vai ajudar que nós vamos ajudar nós vamos colocar foi falado muito em comunicação o examen falou em comunicação o economista Zé Inaláfila Latif falou também em comunicação em transparência mostrar para o povo brasileiro o que está acontecendo o que se passa o povo brasileiro principalmente a classe mais pobre você entender e compreender que quem sofre mais são eles o rico os empresários se viram quem não se vira é incompetente eles é que sofrem os assalariados eles precisam entender isso com muita clareza você precisa colocar na mídia quais são as nossas dificuldades para que todo o povo brasileiro nos apoie enfim presidente eu queria terminar uma coisa que o senhor já sabe os ministros já sabem tenho uma imensa confiança nesse país e naquilo que o senhor vão fazer agora precisa que todos nós empurremos juntos isso aí olhe uma das coisas que eu lamento nessa reunião é que nós não possamos prosseguir ouvindo um por um porque eu detectei um fenômeno muito interessante aqui no geral quando você faz uma reunião muito ampla você tende a ouvir repetições um orador se manifesta depois do outro e repete muitas vezes as mesmas afirmações aqui diferentemente o que pudemos verificar é que não houve essas repetições cada um colocou um tema da maior relevância e como foram muitos os oradores foram muitos os temas versados o que revela desde já os grandes problemas do país não tivéssemos aqui no Brasil dois, três, quatro temas dois, três, quatro problemas é claro que a repetição se verificaria então digo eu interessante se pudéssemos ouvir um a um o que faremos certas e seguramente em outras reuniões que promoveremos aqui do conselho mas que também será feito agora nos grupos de trabalho no período da tarde e nós pudemos verificar não vou dizer agora nenhuma novidade mas pudemos verificar que os temas foram todos importantes eu quero por exemplo registrar aliás primeiro mais um registro quero fazer é que apenas um ou dois que não puderam comparecer todos os indicados compareceram e os que não puderam fazê-lo é porque estão em viagem pelo exterior foi uma coisa portanto importantíssima para o governo e para o Brasil que todos os convidados aqui estivessem e eu vou fazer brevíssimos comentários sobre as questões que eu ouvi porque não pude aqui sistematizá-las mas eu começo pelo tópico da comunicação realmente a comunicação é fundamental mas uma das coisas que podem ser feitas é que os senhores se comuniquem pelo governo é claro que nós teremos instrumentos naturais profissionais de comunicação no próprio governo mas a comunicação melhor que se faz é a comunicação que os senhores poderão os senhores e as senhoras poderão transmitir os senhores são ouvidos a todo momento eu vejo que aqueles que aqui se acham seja nas universidades seja em entrevistas coletivas ou individuais seja em palestras conferências nos sindicatos nas associações nas corporações os senhores podem a todo momento divulgar o que está acontecendo no Brasil e ao fazê-lo penso eu fazê-lo de maneira positiva uma das primeiras frases que usei quando assumi interinamente foi uma frase que eu que eu li na Castelo Branco num posto de gasolina que dizia assim não fale em crise trabalhe depois até foram detectar lá o posto de gasolina havia falido mas isto enfim não desvaloriza a frase e portanto se os senhores e as senhoras puderem divulgar fazer essa comunicação é claro que isso nos ajuda muitíssimo até porque convenhamos como cada um de nós tem as suas obrigações individuais muitas e muitas vezes essas questões governamentais coletivas passam ao largo não temos eu tenho não tenho a pretensão de imaginar que cada um dos senhores e das senhoras está o dia todo preocupado com o governo e com o país não é possível que cada um tem a sua atribuição mas esta reunião coletiva que nós estamos aqui realizando certa e seguramente os induzirá a essa postura onde estiverem puderem propagar a necessidade daquilo que o governo está fazendo porque é natural que quando você lança algumas teses a tese do teto de gastos a tese da previdência a tese da reforma trabalhista e já desde logo acrescento como disseram que a reforma a simplificação do sistema tributário a desburocratização ou descomplicação como aqui foi mencionado são fatores fundamentais que estão na nossa pauta como na pauta se acham outras tantas reformas que visam exatamente a produtividade o incremento da produtividade do país não foi sem razão que tão logo tomei posse eu fiz logo definitivamente fiz algumas viagens internacionais com o objetivo precisamente de trazer também para cá o capital estrangeiro associado ao capital nacional porque o mundo hoje vou dizer uma trivialidade o mundo globalizado como está não podemos ter preconceitos e barreiras em relação aos capitais que aqui associadamente ao capital nacional possam instalar-se nós fizemos essas viagens precisamente para isso então voltando ao tópico da comunicação eu peço que os senhores e as senhoras possam divulgar ao máximo já está sendo divulgado naturalmente hoje a reunião que estamos fazendo mas aqui é preciso uma certa ladainha é preciso repetir você repete uma vez duas vezes três vezes quatro vezes é como se faz nas missas toda missa é igual porque você repete os conceitos e isto vai entrando no corpo no espírito na alma não é entrando na alma na ânima deixa as pessoas animadas as pessoas começam a perceber que é preciso trabalhar naquela direção então o primeiro tópico neste particular que eu quero mencionar aos senhores e senhoras é que é importantíssimo que nós façamos a maior digamos assim propaganda no sentido de propagar aquilo que aqui foi debatido foi discutido foi levantado foi mencionado como lembra o Germano Rigotto em volta ao tema da reforma tributária ela é fundamental para o país será feita logo após agora concordo com o Germano Rigotto de fato não dá para acumular porque olha meus senhores e minhas senhoras eu mando as quatro cinco reformas de uma vez porque os senhores podem imaginar o trabalho natural legítimo importante fundamental porque ele revela exatamente muitas e muitas vezes o conflito de ideias mas o trabalho que nós outros eu inclusive temos que fazer para muitas vezes convencer o Congresso Nacional a aprovar esta ou aquela fórmula e o trabalho até individual eu graças a Deus passei 24 anos no parlamento tenho então a consciência né governador Bolenberg de quem tive a honra de ser colega também na Câmara Federal eu tenho esta nós todos temos esta interlocução natural mas mais do que natural eu volto a dizer ela é indispensável para que nós possamos reinstitucionalizar o país porque muitas e muitas vezes o que eu vejo é um desapego um desapreço quase um desprezo às instituições e isto não pode ocorrer nas democracias o fundamental é a preservação da institucionalidade e é isto que nós vamos fazendo ao longo do tempo disse o Germano que há tempos atrás ele foi o presidente de uma comissão de reforma tributária e não foi possível naquele momento realizar até recordo na Rigoto que foi no momento de mandarmos para o plenário que houve um embaraço governamental e deste embaraço governamental resultou a impossibilidade de levar ao plenário aquela reforma que foi discutida e praticamente aprovada em todo o país então nós estamos cientes e conscientes disso agora é curioso quando se fala em tributação e registro aqui entre parênteses o seguinte se nós estivéssemos fazendo essa reunião há nove ou dez meses atrás nós estaríamos discutindo se deveria entrar a CPMF ou não porque este era o tema de dez, onze, doze meses atrás os senhores percebem que do instante em que nós propusemos o teto de gastos públicos do instante que nós falamos na reforma da Previdência não se falou mais em CPMF não se falou mais em tributo diz o Meirelles será que um dia nós vamos precisar não sabemos mas nós estamos trabalhando para que não haja necessidade tendo em vista exata e precisamente o grau quase intolerável da tributação no nosso país e é interessante que a tributação a país até que a tributação talvez seja maior que a nossa mas é que a tributação há de coincidir com uma prestação dos serviços públicos se os serviços públicos são eficientíssimos no tópico saúde, educação segurança ninguém reclama do tributo o problema é muitas vezes a desconincidência entre a carga tributária e a prestação dos serviços públicos e é interessante eu anoto um algo que há poucos tempos eu recebi um vídeo de um discurso da primeira ministra Margaret Thatcher em que ela diz uma coisa também banal banal mas é interessante como as banalidades muitas vezes tem que ser repetidas porque as pessoas se esquecem daquilo que é mais trivial então ela diz assim ela diz olha muitas e muitas vezes as pessoas pensam em programas generosos achando que existe um dinheiro público e um dinheiro privado ela diz não existe dinheiro público não existe um cofre aqui onde está o dinheiro público e um cofre aqui onde está o dinheiro privado não é isso o dinheiro público é você que paga porque ele vem por meio dos impostos é assim que você transforma a contribuição privada em dinheiro público então é preciso tomar muito cuidado com os programas de alguma maneira muitas vezes sem eventuais responsabilidades porque você está afetando exatamente o fenômeno contributivo das pessoas que fazem o dinheiro público e nós estamos tomando muito esse cuidado tanto que volto a dizer nunca mais falou em aumento da tributação no nosso país nós estamos tentando resolver precisamente com as medidas que estão sendo patrocinadas levadas adiante com a cautela política necessária tão logo terminemos a proposta do teto que certa e seguramente pelo menos esperamos venha a ser aprovada no senado nós imediatamente remeteremos a reforma da previdência que muitas e muitas vezes eu vejo cobranças olha não tem crescimento no país e é verdade a credibilidade e curioso como as pessoas são muito ansiosas e também o mercado então começa a ver isto que a senhora acabou até de mencionar começa a ver uma certa dúvida a confiança começa a cair quando como disse o Abílio você não faz isto de um dia para o outro isto leva tempo você precisa não foi sem razão que na fala inaugural eu disse nós temos três fases combate à recessão está sendo feito agora crescimento em seguida com a consequente abertura de empregos isto vai depender muito do que nós viermos a fazer aqui do que nós viermos a fazer juntos como disseram muitos o governo o governo não age sozinho o governo age ancorado precisamente no setor privado e no setor privado pela conjugação de esforços dos que trabalham dos trabalhadores com aqueles que empresam aqueles que contratam não é então por isso que nós também temos procurado acabar com esse preconceito faço mais um parênteses aqui muitas vezes eu vejo que há doutrinadores entre aspas que acham que é possível acabar com o desemprego mas sem prestigiar a indústria o comércio o setor privado o agronegócio ora bem de onde vem o emprego não é nós precisamos acabar com esses preconceitos também banais não é outros tantos conselheiros igualmente serão serão convocados e unidos de modo que meus senhores eu quero agradecer muitíssimo essa oportunidade que os senhores da sociedade estão dando ao governo é uma atenção especialíssima ao governo federal não é a mim especialmente ao Meirelles ao Padir ao Hollenberg aqui agradeço enormemente a atenção vocês vejam que o governador do Distrito Federal veio aqui para naturalmente prestigiar e dizer nós estamos juntos nessa tarefa que é uma tarefa de todo o país logo mais amanhã estaremos com os senhores governadores de estado porque os senhores sabem que de fora parte os problemas de natureza digamos nacional nós temos problemas da federação os estados estão praticamente todos ou a grande maioria quase quebrados e muitas vezes quebrados por causa da questão previdenciária então é uma coisa que os próprios governadores trazem a todo momento para nós estas preocupações pleiteando postulando que o governo federal por meio de uma normatividade especial portanto a reforma da Previdência cuide deste assunto e nós temos tido graças a Deus como disse o Neto uma compreensão da classe trabalhadora é claro que há mais do que legitimamente confrontos muitas vezes de ideias mas desde logo se percebe nos sindicatos em todos os locais nas reuniões que temos feito e faremos com mais frequência como tem feito o ministro de trabalho o Ronaldo nós faremos muitas reuniões para chegarmos a um consenso chegar ao consenso significa alguém abre mão de um pedaço do seu e outrem abre mão de um pedaço do seu é assim que se chega a consenso em nome de uma causa maior eu quero dizer também a quem mencionou a reforma trabalhista a reforma tributária a reforma do setor financeiro que a reforma política igualmente a reforma política devo dizer é uma tarefa do congresso nacional nós tomamos muito cuidado com isso sob pena da interferência de um poder em outro poder mas evidentemente que nós incentivamos a reforma política isso que o Setúbal disse é verdadeiro você precisa ficar difícil muitas vezes com um número digamos excessivo de partidos você você ter governança ou governabilidade então estes temas todos estão sendo tratados agora passo a passo não dá para fazer tudo de uma vez é preciso que nós façamos como fizemos no primeiro momento aprovar essa TEC essa proposta da redução dos gastos para depois darmos os passos seguintes e é nesses passos seguintes que nós queremos contar com apoio incondicional não ainda que condicionado mas um apoio muito expressivo muito significativo de todos os senhores e senhoras que eu quero agradecer muitíssimo a todos e até convidá-los agora para um almoço final e logo depois do almoço os senhores voltam ou voltamos todos para os trabalhos muito obrigado aos senhores me permitam apenas me permitam só um momento me permitam apenas para para revelar a importância desta reunião que além de termos a presença do governador do Distrito Federal também temos os ministros do Estado todos que até vou dizer vieram espontaneamente não não foi por causa do almoço que agora para onde irão mas vieram para a reunião vieram espontaneamente olha aqui o Eliseu Padilha naturalmente o Henrique Bereles o Alexandre Moraes da Justiça e Cidadania o embaixador Marcos Galvão das Relações Exteriores Terino Maurício Quintela dos Transportes Mendonça Filho da Educação Ronaldo Nogueira do Trabalho Osmar Terra do Desenvolvimento Social e Agrário Ricardo Barros da Saúde Marcos Jorge Lima em Terino da Indústria e Comércio o Paulo Pedrosa de Minas e Energia o Diogo Oliveira do Planejamento Gilberto Kassab da Ciência de Tecnologia e Comunicações o Sadei Filho do Meio Ambiente o Marcos Beltrão do Turismo o Helder Barbalho da Integração Nacional o Bruno Araújo da Cidade Torquato Jardim da Transparência de Fiscalização e Controle o Sérgio General Sérgio Etigói do Gabinete de Segurança Institucional a Ministra Grace Mendonça da Advocacia Geral da União o Ilan Goldfag do Banco Central do Brasil o Paulo Cafarelli do Banco do Brasil o Gilberto Oc da Caixa Econômica Federal o Pedro Parente presidente da Petrobras o Ernesto Lozardo presidente do IPEA e registrar também a presença de alguns órgãos internacionais o Carlos Muss da Cepal o Fabian Bornhorst do FMI o Francisco Gaitani da INAP o Lucian André Munhoz da Unesco a Maristela Bayoni e o Nick Fabian Siki do PNUD a todos eu agradeço e com isto eu quero revelar a importância desta reunião comunicamos ao Conselho que se dirijam ao Saguão Térrio onde receberão orientações para o deslocamento para o Palácio da Alvorada está encerrada esta cerimônia nós acompanhamos ao vivo a reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social com a participação do presidente Michel Temer na abertura o presidente agradeceu a presença dos conselheiros nessa que é a primeira reunião do Conselho desde que Michel Temer assumiu a presidência da República ele ressaltou que a presença de conselheiras nessa reunião é o dobro da registrada anteriormente o presidente também lembrou que o diálogo é um traço importante na democracia e que todos os setores da sociedade devem dialogar entre si para que o país continue crescendo a nossa equipe de jornalismo vai seguir acompanhando os desdobramentos dessa reunião podemos voltar a qualquer momento com mais informações continue com a gente aqui na NBR a TV do Governo Federal a TV do Governo Federal a TV do Governo Federal a TV do Governo Federal